Boa tarde a todos. Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto, declaro aberta a audiência pública com a presença do Sr. Ministro do Turismo, Gastão Vieira. Esta audiência tem a finalidade de conhecer e debater os planos e programas do Ministério para o ano de 2013. A presença da audiência pública teve origem no requerimento nº 227, de 2013, de minha autoria, aprovado pelo plenário em reunião ordinária no dia 13 de março. Já está aqui ao meu lado o nosso ministro. Agradecer o comparecimento, não só do ministro, como a todos os presentes. E acredito que possamos fazer aqui uma grande audiência pública e podermos tirar aqui do ministro todas as nossas dúvidas e da população brasileira. Muito obrigado, ministro, pela presença. Seja bem-vindo a esta Casa, principalmente a esta Comissão. É um prazer recebê-lo. Antes de iniciar as exposições, quero fazer o seguinte esclarecimento, de acordo com o regime interno da Casa, do artigo 222. O tempo reservado para o convidado é de 40 minutos, podendo ser prorrogado por mais 20 minutos, por deliberação do plenário da Comissão, só sendo permitido a pasta durante a prorrogação. Artigo 22, inciso I. A palavra será dada ao autor do requerimento e membro da Comissão, respeitada a ordem de inscrição pelo prazo de três minutos, dispondo o ministro do mesmo tempo para a resposta. Serão permitidas a réplica e tréplica pelo prazo de três minutos improrrogáveis. Peço, portanto, a compreensão de todos, no cumprimento dos prazos estabelecidos. Em virtude dessa importância, a audiência pública informa a todos que o evento será transmitido pelo portal É Democracia, da Câmara dos Deputados, permitindo a interação com o público. Perguntas poderão ser dirigidas ao ministro e serão encaminhadas a este presidente por meio da nossa secretaria. Informo que a lista de inscrição para o debate, enquanto é sobre a mesa, os deputados que desejam fazer uso da palavra poderão e deverão registrar seu nome na referida lista. Vossa Excelência, somente poderão abordar o assunto da exposição pelo prazo máximo de três minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas e réplicas e réplicas, tréplicas, pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes. Informo ainda que não haverá parte durante a exposição do convidado. Então, sendo assim, passo a palavra ao senhor ministro do Turismo, Gastão Vieira, que dispõe de 40 minutos. Muito obrigado, ministro. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, deputado Romário. Teve a gentileza de me visitar no gabinete. Fez esse convite pessoalmente. Quero cumprimentar os deputados aqui presentes. Dar um abraço no Valadares Chile, que tem nos acompanhado sempre em duas solenidades. Estivemos juntos muito recentemente. Quero cumprimentar principalmente os deputados do meu partido, que aqui estão, do PMDB. Quero cumprimentar a Ana Kátia, que é a secretária da comissão. Quero cumprimentar aqui o Magna Vita, que representa o trade, que representa o setor aqui. Dizendo Romário, eu trouxe praticamente todos os diretores do ministério para que a gente possa exercer uma prática. Aliás, eu quero agradecer muito ao senhor ouvir esses gritos aqui no corredor da comissão, participar dessas atividades aqui, quarta-feira. Eu que fui presidente da comissão de educação por duas vezes. Digo ao senhor, revelo a todos, que de vez em quando tenho saudade desse clima e dos debates que aqui passei tantas e tantas vezes. Como parlamentar, eu sei que o importante para os deputados é o debate. Tanto procurarei ser breve nas colocações que irei fazer, na introdução que irei fazer, para permitir que o debate flua. Porque é através do debate que poderemos abordar os diversos temas que dizem respeito ao turismo brasileiro, principalmente. Obedecendo ao requerimento de convocação e aquilo que nos foi proposto, eu vou iniciar pedindo que o pessoal do ministério passe algumas lâminas que nós preparamos para a nossa apresentação aqui. Então, podemos ir lá. Está dando para enxergar bem? Então, podemos passar. Vamos lá, senhor. Esse é um dado do turismo mundial, que mostra a força do turismo no mundo todo. Isso é um período ali de dez anos, que vai de 2003 a 2013. Os números são números muito fortes. E agora, nessa crise mais recente, quando estivemos na Europa, principalmente em Portugal, o secretário de turismo de Portugal e as autoridades portuguesas revelaram a mim, lá em Portugal, que é o turismo que, nesse momento, dá ao país a possibilidade de sair da crise e de evitar o desemprego em massa da sua juventude e, o que é mais importante, a oportunidade de novos negócios. Isso acontece também na Espanha, acontece na Turquia. Esses números mostram a força do turismo na economia mundial. Isso é legal que fica sem... Fica sem escolhose. Dá dano para o governo. Bom, o turismo cresceu mais 5% em 2013, acima da média global. São 8,7 bilhões em 2013. O Brasil tem a sexta maior economia de turismo turístico do mundo, que é uma posição extremamente importante. Podemos ir adiante. Isso aqui é a chegada de turistas referente à receita cambial entre 2003 e 2012, em que há um crescimento acentuado da nossa receita cambial em função do turismo. Vamos mais lá. Bom, esse é o nosso destino, eu não diria nem destino. Esse é o nosso maior desafio. Colocar o Brasil, esse é o objetivo principal do Plano Nacional de Turismo, que encontra-se na Casa Civil para assinatura da Senhora Presidenta da República, como a terceira maior economia turística do mundo até 2022. Teríamos atrás de nós apenas a China e os Estados Unidos. E estaríamos na frente de países que têm uma longa tradição em turismo, como a Espanha, como a França e como o Japão. Para muitos, esta é uma meta ambiciosa. Mas é uma meta que determina que não podemos perder a oportunidade de sermos talvez o único país no mundo que vai sediar tantos eventos em tão pouco tempo e que tem uma oportunidade imperdível de aproveitar a consequência desses eventos para consolidar um turismo que nos permita ambiciosamente sonhar em ter a terceira economia do mundo em 2022. Agora, isso não é fácil. São só os atrativos naturais, a cordialidade do povo brasileiro, a percepção que o mundo tem que, nesse país, nós temos um pouco do que o mundo tem, turismo de sol e mar, turismo de aventura, turismo de parques, ecoturismo, enfim. O Brasil é uma síntese de tudo aquilo que quem viaja sonha. Mas nós temos muito e muito o que fazer. Temos enormes desafios, como alguns que ali estão indiscritos. Nós temos baixa competitividade. Isso é um problema muito sério. Há cinco anos que nós estamos parados ali em termos de recebimento de turistas estrangeiros, entre cinco milhões e setecentos que devem dar em 2012. Estamos fechando o número, estamos tendo algumas dificuldades em função das informações que recebemos da Polícia Federal. Precisamos fechar. E da própria Infraero. Portanto, estamos estagnados. Esse é um dos maiores desafios do turismo brasileiro, é sair desse patamar de cinco milhões. Se nós olharmos, por exemplo, para os nossos vizinhos, o Uruguai recebe uma população no seu período mais forte de turismo. O Peru, com gastronomia e história, está recebendo quase dois milhões de turistas. Cuba, com todas as dificuldades políticas, chega a dois, dois e meio anos de turistas que recebem Cuba. A Colômbia está decolando também no recebimento de turistas. E o Chile também é um país que é destino de muitos turistas. Portanto, este número é um desafio para o Ministério, é um desafio para Embratur, é um desafio para o governo brasileiro. Ele nos preocupa, e nós estamos trabalhando duramente para que esse número possa crescer. Volta só um pouquinho a essa lâmina, que eu queria dividir com meus colegas deputados e deputadas, é alguma das dificuldades que nós precisamos enfrentar. Nós temos dificuldade de infraestrutura, não preciso repetir isso para vocês, há dificuldade, problema de rodovias, problema de aeroportos, temos problemas de infraestrutura, e temos problemas na área de tributação. O Fórum Econômico Mundial aponta o ambiente tributário do Brasil como um fator impeditivo do nosso rápido crescimento e de baixa competitividade que tem o setor de turismo no nosso país. Eu acrescento, deve estar na frente, mas não posso perder a oportunidade. Fazer turismo no Brasil é muito caro. E há essa percepção em vários lugares que é muito caro fazer turismo no Brasil, o que é péssimo para nós se nós formos carimbados com essa possibilidade. Vamos adiante, por favor. Diante disto, nós temos uma estratégia que se divide em dois caminhos. O primeiro caminho é aumentar a quantidade de brasileiros viajando dentro do seu próprio país. Nós precisamos fazer com que os brasileiros viajem e gastem dentro do nosso próprio país, porque é evidente para todos, é claro, de que os brasileiros têm uma opção hoje muito clara, e o governo pode fazer pouquíssimo nesse setor, de fazer turismo no exterior. Por quê? É mais barato. É bem mais barato. Segundo lugar, há um componente de compras lá fora muito forte, muito importante. Não é apenas para viajar para os Estados Unidos, para ir em Nova York e ver uma peça da Broadway, do Museu de Nova York, a Los Angeles, não. e a Miami levar os filhos, não há de ir, não. Há um componente de compra muito forte, embutido nessa decisão de viajar. Na verdade, há também o crédito, o brasileiro pode viajar para o exterior, comprando em 10, em 12 parcelas, a passagem aérea e o próprio hotel. Só para dar um dado para os senhores, no ano passado, segundo o Banco Central, os gastos dos brasileiros nos Estados Unidos com cartão de crédito chegou a 9 bilhões de dólares. O que fazer diante desta situação? Uma situação que você pode agir muito pouco, você não pode proibir as pessoas de viajarem, você não pode proibir essa decisão que o brasileiro vê vantagens comparativas para o exterior. É preciso buscar novos mercados. Os nossos mercados tradicionais entraram numa crise em 2008, 2009, essa crise econômica não passa, essa crise econômica está demorando, portanto, aqueles países que normalmente mandam os seus cidadãos, os seus habitantes para o Brasil, estão diminuindo bastante esse fluxo em função da crise e das dificuldades econômicas que estão passando. Por outro lado, o Brasil demorou a enxergar os mercados emergentes. A partir da crise, foram os países em desenvolvimento que se aproveitaram e cresceram e cresceram bastante. São os hoje denominados países dos BRICS. China, Rússia, Brasil, um pouco a África do Sul e a Índia. Brasil, China e Rússia, não necessariamente nessa ordem, são os turistas brasileiros, chineses e russos que mais gastam em todo o mundo. Portanto, nós estamos entre os três e todos os três pertencem ao grupo dos BRICS. viagens, os russos estão viajando por todo o mundo, abrindo novos mercados, estão dominando a República Dominicana, estão invadindo Cuba, estão em todas as partes, os zinzidianos estão viajando muito e os brasileiros estão praticamente em todos os lugares. Mas quando nós pegamos o ranking dos 20 emissores nossos, nenhum dos BRICS está presente. Portanto, nós precisamos ter um olhar novo, não apenas para os países dos BRICS, como para tradicionais turistas que gastam e gastam bem e aqui eu citaria os canadenses que vêm muito pouco ao Brasil. Turistas que nós precisamos atrair que gastam bem no mundo e que poderiam vir ao Brasil. Citaria os países asiáticos, bastante os países asiáticos e agora tive a oportunidade de comprovar na reunião dos ministros de turismo e de língua portuguesa, o interesse que os angolanos que viajam muito têm em vir para o Brasil principalmente para a terra do deputado Luz que é a Bahia onde eles se olham e se identificam fortemente com o Brasil. E há uma facilidade que eles têm uma linha da TAP que sai de Angola da África sai de Maputo também em Moçambique direto para Lisboa e o que mais tem é frequência de voo entre Lisboa e o Brasil. Mas nós precisamos nos aproximar dos países de língua portuguesa criar uma política consolidada e começar a atraí-los para o nosso país. Agora, precisamos fomentar o turismo interno. Os brasileiros precisam viajar mais dentro do Brasil. Nós precisamos aproveitar a manutenção do emprego, o crescimento da renda e, acima de tudo, um fator novo, demográfico, pouco falado, mas que é importantíssimo, é que a população brasileira está envelhecendo rapidamente e as pessoas estão tendo tempo e renda para viajar. Esse é um fenômeno que eu li outro dia um artigo que dizia que a população brasileira envelheceu 20 anos do que a população francesa levou 100 anos para envelhecer. E aí, nós estamos criando um programa, criando não, desculpe, um programa do Ministério anterior que fez muito sucesso, Viaje Mais, Melhoridade, destinado aos aposentados. Esse programa está retornando com financiamento ou do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica ou de ambos. Há um cartão já que eles utilizam que nós vamos utilizar. Vamos fazer isso na Baixa Estação, vamos casar passagem aérea com hotéis e pacotes turísticos completos, inclusive, com passeios e vamos fomentar inicialmente essas pessoas a recomeçar a viajar na Baixa Estação para manter uma boa ocupação nos nossos hotéis. Temos um programa para os jovens também, em termos de aventura, o modelo de financiamento pode ser o mesmo ou pode ser um modelo de financiamento parecido com o FIES para fugir daquela questão vamos dizer da garantia do avalista que nós superamos e discutimos tanto nessa casa aqui no FIES e temos um programa de trabalhador nós estamos bem avançados com o Ministério do Trabalho no sentido de usarmos um programa do trabalhador com recursos do trabalhador para que ele durante seu período de férias coletivas ou de férias normais ele pusesse usar uma parte desse dinheiro para viajar também pelo nosso país. Temos a Copa de 2014 essa Copa de 2014 ela a participação do Ministério do Turismo no conjunto dos ministérios dentro do G-Copa o Ministério do Turismo tem uma participação eu diria normal nós estamos encarregados de criar acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência de construir os centros de atendimento aos turistas nos aeroportos nas rodoviárias nos lugares de maior movimento nas cidades que vão sediar a Copa temos o programa de formação de mão de obra que também é de responsabilidade do Ministério do Turismo estamos esquecendo de alguma coisa não Cate acessibilidade assim sinalização turística que é um ponto apontado pelo turista estrangeiro segundo as pesquisas nossas como uma das falhas do sistema turístico brasileiro eles reclamam muito de que falta uma sinalização adequada bilíngue sobre os pontos turísticos que nós temos no nosso país é portanto uma participação normal mas eu costumo dizer na hora que o juiz apitar o fim do último jogo da Copa do Mundo começa uma responsabilidade para o Ministério do Turismo que é enorme e solitária praticamente solitária nós precisamos manter nossas arenas em funcionamento e dando lucro este é o principal desafio outros países enfrentaram esse desafio alguns perderam alguns perderam alguns ganharam como a Espanha que conseguiu a partir da Copa do Mundo e das Olimpíadas gerar um crescimento do seu turismo extraordinário e usar os equipamentos construídos para a Copa para isso Alemanha que consegue usar o seu Parque Olímpico o seu Estádio Olímpico mantê-lo em funcionamento o ano inteiro dando lucro mas não há retorno dos investimentos da Copa a curto e a médio prazo o retorno se dá a longo prazo e aí é uma tarefa do Ministério do Turismo de conseguir que o país receba um número altamente significativo de viajantes que tenha a parte de shows musicais a encher as nossas arenas enfim esse é o principal desafio que nós temos é criar a partir da visibilidade que o mundo está nos dando dos eventos que vamos sediar que não são poucos além dos esportivos que vão até 16 temos agora um novo desafio que estamos lutando para trazer para trazer para o Brasil que é a exposição mundial de 2020 para a cidade de São Paulo é aproveitar de como o mundo vai nos olhar aproveitar essa oportunidade e trazer e consolidar uma política de turismo definitiva para o nosso país quais são as oportunidades da Copa para o turismo nós esperamos entre 600 já estamos corrigindo um pouco essa previsão entre 600 e 650 mil turistas estrangeiros durante a Copa do Mundo teremos 3 milhões ou um pouquinho mais de brasileiros durante o mesmo período viajando pelo país a Copa das Confederações agora vai ser um evento eminentemente brasileiros mais de 98% dos ingressos foram vendidos para brasileiros no entorno de no máximo 200 quilômetros nós praticamente não teremos turistas estrangeiros durante a Copa das Confederações mas isso dá uma ideia para nós do despertar dos brasileiros durante o período da Copa do Mundo portanto o número de brasileiros poderá superar até este número que nós trabalhamos com a estimativa além dos nossos colegas de fronteiras dos países que fazem fronteira com o Brasil todos apaixonadíssimos pelo futebol e que provavelmente poderão superar as nossas expectativas refirmos aos argentinos aos uruguaios aos paraguaios aos chilenos aos colombianos que poderão vir num número bem maior do que aquele que nós estamos aguardando 33 bilhões de investimentos em infraestrutura que nós estamos fazendo mobilidade urbana reforma de aeroportos estádios etc etc aquele impacto econômico potencial desse investimento estamos absolutamente convencidos ele não se dá a curto prazo muitas vezes nem a médio prazo o retorno se dá a longo prazo vamos gerar 710 mil empregos portanto aqueles são os números e o que que nós estamos fazendo eu disse um pouco pra vocês na parte referente a copa do mundo na sua preparação de um lado de um lado o pronatec copa aqueles 390 milhões eles são quase integralmente pagos pelo ministério da educação dentro do programa pronatec que nós fizemos um apêndice e criamos o pronatec turismo nas suas versões pra quem está empregado e quem está desempregado a nossa meta até 2014 é treinar 240 mil pessoas hoje eu tive uma reunião com o meu secretário doutor Fábio Rios e ele me falava da geração de novas oportunidades de novas vagas que foram que estão sendo ofertadas pela rede do MEC que oferece as vagas pra nós nos dando uma tranquilidade de que atingiremos efetivamente esse número 240 mil pessoas a parte de acessibilidade sinalização e centro de atendimento aos turistas nós já colocamos 116 milhões isso é o que compete ao ministério na matriz financeira que nós temos para as cidades as 12 cidades sedes financiamos inclusive os projetos essa maioria das cidades sequer tinha projetos para isso nós financiamos está um pouco atrasado o início da execução dessas obras eu faço até um apelo aos deputados que representam as cidades que vão ser sede da copa que incentivem os prefeitos para que eles acelerem a solicitação de recursos repito esses recursos estão à disposição desde junho do ano passado na caixa econômica federal nós temos feito reuniões cotidianas viajo Fábio eu compareço viajo a turma do ministério toda pelo G-Copa sozinho incentivamos mostramos na verdade são projetos complexos deputado Júlio prazer em vê-lo são projetos complexos eu devo dizer aos senhores são projetos que precisam acelerar para que estejam todos prontos no período da copa do mundo todos eles são dificuldades que estão sendo vencidas que eu diria são dificuldades naturais mas precisam de uma animação permanente para que a gente tenha tudo pronto e tudo certo durante o período da copa do mundo e temos mais 84 milhões dentro da mesma matriz para as mesmas oportunidades só que esse é o recurso de 2013 que eles ainda não acessaram porque não concluíram alguns a parte de licitação daquele recurso inicial de 116 para começarem a executar os recursos de 2013 o Ministério do Turismo hoje tem uma prioridade absoluta que é a infraestrutura que é criar as condições de infraestrutura básica para que o turismo brasileiro possa se desenvolver nós temos uma capilaridade enorme 90% dessa capilaridade que vem de um período aí de 2003 são os dados que eu vou mostrar das emendas parlamentares foram os deputados e os senadores que ao longo de todos esses anos colocaram uma obra de infraestrutura em quase 3.800 municípios brasileiros hoje nós já aplicamos de 2003 a 2011 mais de 10 bilhões de reais investimento de obras repito em mais de 3.400 municípios brasileiros o que representa um volume de mais de 7.500 contratos em andamento na Caixa Econômica Federal e quero aqui revelar um dado tão logo chegamos a nossa responsabilidade era facilitar a vida do deputado que eu também sou e sempre vivia as dificuldades que tinha um parlamentar para junto a Caixa Econômica obter informações da emenda que ele destinava ao seu município criamos um sistema de monitoramento inicialmente interno para uso nosso para controle nosso para permitir um diálogo aberto com o deputado sentávamos na mesa eu colocava o sistema e a gente conversava não em cima de hipóteses mas em cima da realidade esse sistema permite inclusive hoje que se chame a Caixa Econômica atenção sobre determinadas ações que estão demorando que a Caixa está custando a pagar portanto a Caixa hoje tem também o controle do Ministério da mesma forma como a Caixa é executora pelo Ministério dos nossos recursos eu quero aqui dizer com muito prazer com muita satisfação com muito orgulho de dizer que esse sistema está disponibilizado para todo cidadão brasileiro todos os senhores a partir do gabinete poderão acompanhar toda a execução orçamentária do Ministério do Turismo na realização de obras em todos os estados em todos os municípios brasileiros transparência absoluta total e restrita não precisa senha não tem nenhum tipo de dificuldade para acessar o nosso dado e eu peço cada vez mais que os senhores acessem e nos ajudem nesse processo de nos informar a obra que está atrasada que a Caixa não pagou que tem medição e a Caixa não paga a obra que é necessária para o município enfim estabelecer esse diálogo permanente entre o recurso público que está sendo aplicado a aplicação do recurso e o resultado para o turismo portanto o presidente Romário é transparente a Vossa Excelência teve a oportunidade de olhar é transparência absoluta esse sistema está à disposição de todos e nós estamos abertos a receber contribuições críticas enfim tudo aquilo que possa aperfeiçoar o nosso sistema bom aí vem uma parte né que o pessoal disse que é choro de parlamentar mas eu queria dividir com vocês que sempre me apoiaram a visão da execução orçamentária do Ministério do Turismo eu pedi que fizesse uma comparação 2010 2011 para que os senhores possam ter uma ideia dos recursos que o Ministério do Turismo dispõe presidente você vai me dar licença eu vou ficar em pé porque eu além de ser emipo sou baixinho eu estou com uma certa dificuldade aqui então vamos passar a tela aqui eu quero fazer uma mostrar algumas coisas muito rápido em 2010 nós tivemos 2 bilhões 282 de recursos a serem executados a letra a cor azul mostra o limite e a cor amarela aquilo que nós empenhamos dentro do limite então em 2010 tivemos uma execução de 92.7% em 2011 um dado a acrescentar que o Ministério do Turismo teve 1 bilhão a menos do que teve em 2010 de limites e de recursos para executar 1 bilhão no Ministério pequeno é algo significativo isso aqui foi executado 96.9% eu substituí o deputado Pedro Novaes no final de setembro isso aqui foi mais ou menos se deu o grosso mesmo nos meses de outubro novembro e dezembro e mesmo assim houve uma execução razoável de 96.9% em 2012 tivemos ainda um pouco menos de limite que tínhamos tido em 2011 bem menos do que tivemos em 2010 execução orçamentária do Ministério chegou em 98.1% eu diria aos senhores que muito mais porque alguns contratos a Caixa Econômica devolveu no final do ano senão a nossa execução teria sido basicamente eu diria de 100% então nós melhoramos extraordinariamente a execução foi um compromisso que nós tínhamos assumido eu quero aqui aproveitar e dividir isso com a minha equipe eu sou um ministro que descentralizo e descentralizo mesmo não há nenhum problema meus secretários atendem parlamentar às vezes eu estou ocupado em outras funções e o atendimento que eles fazem permitem que eu continue fazendo determinadas coisas que só o ministro pode fazer e assim nessa conciliação interna que nós temos nós conseguimos esse resultado e foi motivo de orgulho para todos nós eu queria a próxima lâmina agora por favor essa execução orçamentária de 2012 comparativamente a 2010 2011 e 2012 em 2010 a parte amarela corresponde a investimentos a parte azul corresponde a custeio aqui estão incluídos os eventos e despesas internas do ministério então nós tivemos uma execução de custeio de 32% 68% de investimento em 2011 34% de custeio 66% de investimento em 2012 reduzimos o custeio aquilo que era a despesa interna do ministério reduzimos para 25% e aumentamos a aplicação para a infraestrutura que é o que interessa na verdade para 75% portanto fizemos uma inversão melhoramos a nossa execução nosso desempenho orçamentário e concentramos naquilo que era realmente o objetivo e tem de ser o objetivo do ministério a política de turismo do Brasil se faz com obras de infraestrutura nós precisamos criar uma infraestrutura para o país e portanto foi clara a nossa opção esse foi um objetivo que nós perseguimos a equipe toda perseguiu e nós chegamos no final do ano com o prazer e a felicidade de termos executado 75% do nosso recurso de investimento e termos reduzido o custeio para 25% próximo por favor aqui é outro desafio desafio que eu vivi como parlamentar e que levei essa ideia para dentro do ministério quantos de nós chegávamos no município alegres prefeito gostou da minha emenda foi ótimo me deu uma emenda e quebrou o empreiteiro me deixou mal perante a população que a obra está parada porque o empreiteiro começou a fazer a obra e agora a caixa não paga ele não tem como prosseguir a obra e eu estou carregando nas costas o ônus de ter trazido essa obra para o município então aquele gol Romário que o cara achava nós achávamos que estávamos fazendo a favor na verdade estávamos levando uma bola pelas costas porque aquilo virou foi um problema muito sério para o parlamentar e a cobrança era muito grande então desde o primeiro dia que cheguei no ministério falei o seguinte fora as emendas que são sagradas eu desejo dinheiro para pagar o que eu estou devendo eu não quero dinheiro novo para inventar nada novo quero dinheiro para pagar o que nós estamos devendo nós tínhamos obras 100% concluídas há mais de um ano em que o empreiteiro não tinha visto a cor do dinheiro concluídas há mais de um ano portanto a nossa prioridade foi pagar para trás regularizar os pagamentos restabelecer a credibilidade do ministério e foi isso que nós conseguimos pagamos 1 bilhão 102 milhões 83% não devemos ninguém nem a caixa econômica que nos cobra uma taxa para operar os nossos contratos pagamos todo mundo quando vocês abrirem o sistema de monitoramento vocês vão ver que a concentração dos pagamentos se dá exatamente no ano de 2012 isto foi efetivamente uma vitória atualizamos tudo hoje o prefeito pode chamar o empreiteiro e dizer ganhe a licitação e toque a obra que o dinheiro está garantido segundo lugar muitas vezes o pequeno empreiteiro só tinha como escritório a pasta dele tinha de começar a obra pedia a primeira medição que demorava receber o primeiro dinheiro para dar ritmo a obra o ministério antes mesmo da portaria que determinou que se deveríamos depositar 50% nas emendas na programação que fosse abaixo de 750 mil nós começamos a fazer isso com a Caixa Econômica para facilitar a vida daqueles que estavam executando as obras em dezembro tudo aquilo que estava com o contrato assinado em condições nós depositamos os 50% correspondente ao valor da obra portanto essa também foi uma grande vitória temos zerado não devemos ninguém estamos zero essa execução está perfeita e vamos começar o ano sem nenhuma reclamação nem da Caixa que é o agente executor que tinha mais de 36 milhões para receber do ministério de serviço que tinha prestado nem dos empreiteiros dos prefeitos dos deputados as obras foram todas executadas medidas e pagas de acordo com o que a Caixa Econômica solicitava bom agora vem o choro essa execução gerou uma credibilidade essa credibilidade trouxe a seguinte situação que eu tenho hoje e quero dividir com vocês nós abrimos o nosso sistema por 15 dias estou me referindo aqui a programação não tem nada a ver com emenda isso aqui isso aqui é a programação do ministério recebemos 12 bilhões 771 milhões 643 mil de propostas e nós dispomos caso não haja nenhum contingenciamento de 139 milhões para o atendimento desses 12 bilhões que nós recebemos de proposta em 15 dias se não nos assusta mas pede solidariedade seja nós precisamos criar meios e mecanismos para que esse recurso aumente e juntos definimos definirmos critérios de atendimento é impossível fazer o atendimento se não tivermos critérios o que será prioritário e o que não será prioritário longe de ser apenas uma preocupação chororou que isso não existe isso aqui é uma demonstração de confiança que as pessoas tem que no ministério as coisas acontecem daí a razão desta demanda que se repete inclusive em eventos na chamada pública e juntos eu peço aqui presidente Romário que junto com a comissão de turismo se crie meios e maneiras para que a gente possa financiar uma parte dessa demanda estamos diante de grandes acontecimentos esportivos e nós precisamos efetivamente de criarmos condições para termos mais recursos veja nós estamos apoiando as 12 cidades-sede fizemos um trabalho para aquelas cidades que estão próximas das cidades-sede e que fatalmente serão visitadas pelos turistas que vão na cidade-sede ele vai ter um tempo ocioso grande ele vai precisar se deslocar o turista anda está aprovado nas pesquisas aquela cidade que não é sede mas está próxima da cidade-sede merece um CATE um centro de atenção ao turista para o turista chegar na cidade e saber onde ele está onde ele come onde ele dorme enfim tem informações então nós montamos uma por distância tanto rodoviária quanto aérea nós selecionamos é isso aí o Fábio Mauro 165 cidades é isso 185 cidades que nós gostaríamos muito de fazer um atendimento de dar alguma coisa para essas cidades seja um CATE seja uma sinalização turística etc e tal isso fatalmente deveria ser feito um pouco com esse recurso então nós precisamos crescer esse recurso para poder ter um equilíbrio na distribuição desse dinheiro próxima por favor se ainda tem isso aqui é eventos né eventos nós fizemos um chamamento público para eventos da oportunidade para quem tem um evento importante religioso ou não na sua cidade que não tinha oportunidade de chegar ao ministério e pedir um apoio para a sua festa ele pudesse fazê-lo abrimos o sistema para chamamento público recebemos 715 propostas 127 milhões a soma de todas as propostas e a nossa dotação é de 12 milhões para atender 127 que vai nos levar a ter critérios talvez até rigorosos seletivos para que a gente possa fazer esse atendimento fizemos um chamamento específico para o turismo religioso que é algo que cresce muito no nosso país que atrai um mundo de turistas principalmente das fronteiras do que está próximo ali do município e temos um chamamento que precisamos fazer para o São João que é uma grande festa não apenas no nordeste brasileiro mas quase em todas as cidades brasileiras nós vamos ter eventos de São João precisamos aproveitar o período ali da Copa das Confederações para mostrar ao mundo o São João que se faz no Brasil estamos alinhados com a Embratur vamos trabalhar juntos com a Embratur nessa divulgação mas eu tenho também esse problema eu estou com 715 propostas que dão 127 milhões e tenho 12 milhões no orçamento para fazer esse atendimento bom com o que se refere aos senhores muito obrigado as emendas individuais estimado ainda 859 milhões as emendas de bancada 854 milhões as emendas de comissão 212 milhões nós temos portanto um total oriundo da ação dos senhores das senhoras de quase 2 bilhões de reais para execução no orçamento desse ano o nosso compromisso é que feito o caminho normal da emenda chegando no ministério essa emenda será empenhada e será liberada essa é a situação com relação ao orçamento de 2013 tem uma lâmina mais aí bom gente muito obrigado espero não ter traçado e ter sido objetivo nas explicações que demos muito obrigado ministro pela explanação encerrada a exposição passaremos aos debates e como eu sou autor do requerimento eu farei as perguntas e sairei para votar que está tendo votação nominal sem compreender bem já tem muito são um total de 11 inscritos o que eu posso sugerir que a gente faça aqui três grupos quatro quatro e três pode ser o ministro responde o grupo de quatro depois mais quatro fazem perguntas depois mais três tem mais alguém que agora totalizou agora somos doze vamos fazer assim então bem ministro eu começarei aqui com as perguntas são bem rápidas e objetivas espero qual é a atuação direta do ministério frente a desgastante realidade do transporte aéreo brasileiro e dos aeroportos assim como reduzir os preços das diárias da rede hoteleira também assim como reduzir o preço das diárias da hoteleira no último dia 9 o distrito federal anunciou a redução de 25% para 12% do ICMS do combustível de aviação do DF para beneficiar a cadeia produtiva do turismo o Rio de Janeiro e Minas também já tinham feito o mesmo a iniciativa é para diminuir a tributação e os benefícios da desoneração para aumentar a competitividade do turismo nacional essa redução de imposto vai refletir também no bolso do consumidor ou só vai agradar as empresas aéreas o ministério tem plano para estimular a iniciativa das tarifas para o consumidor interno estrangeiro para evitar o que ocorreu na Rio mais 20 quando as taxas alcançaram patamares absurdos e quais são esses planos o presidente da Embratur Flavio Dino declarou recentemente que houve uma alta de até 79% no valor médio das tarifas hoteleiras cobradas na cidade de sede da Copa das Confederações ele anunciou que seria constituído em março deste ano um grupo formado entre o executivo o setor privado e o congresso nacional para discutir e verificar as empresas diárias já houve algum resultado o que o ministério está fazendo ou planeja para melhorar as condições do turismo interno visto que hoje está muito mais barato ir para fora do país do que viajar dentro do próprio Brasil tendo em vista a qualificação de mão de obra no Brasil que é bastante deficitária no turismo não é diferente quais as ações propostas desse ministério para suprir essa deficiência e para terminar alguns dados sobre sobre o número estrangeiro que virão para o Brasil para a Copa das Confederações começaram a ser divulgados em Recife por exemplo só será 2% do número total isso é um momento em que os europeus estão de férias inclusive gostaria de saber do senhor se esse fato sofrer de um ministério e se o ministério tinha alguma expectativa do número de turistas estrangeiros para esse período e qual seria essas são as minhas perguntas vou passar a presidência agora para o deputado Afonso Rã que vou votar e já já voltarei agora teremos deputado Valadares Filho senhor presidente senhor presidente Afonso Rã eu fiz uma uma troca aqui com o deputado Benjamin Maranhão eu vou fazer logo as perguntas logo após ele pelo ócio senhor presidente só uma informação só pela ordem quero saber se eu estou no primeiro bloco ou no segundo porque se estiver no segundo eu vou votar e volto se estiver no primeiro eu permaneço e depois eu vou votar o senhor está no segundo bloco o senhor está no cinco não são quatro ah nós fizemos uma inversão vamos ver aqui vamos organizar que estamos assumindo que o Romário o deputado Romário o presidente foi votado as primeiras perguntas são do próprio deputado Romário então um depois Valadares Filho Benjamin e depois Valadares então o senhor fica para o segundo bloco senhor pode ser dá para ir votar deputado Asdruga e retornar senhor presidente mas a votação é rápida dá bem para ir retornar o recém-deputado já foi e retornou senhor presidente apenas pedi que vossa excelência leia o quarto nome porque o presidente Romário tinha dado a opinião de que nós quatro deputados pudéssemos se serei eu então é o quarto Wilson né filho eu vou omitir aqui o teu nome desculpe então deputado Benjamin Maranhão senhor presidente Afonso Rã quero saudar o ministro deputado Gastão Vieira saudar o Fábio secretário de infraestrutura em seu nome todos os demais que compõem o ministério do turismo e quero externar algumas preocupações a primeira preocupação em relação a questão do turismo externo isso é uma uma preocupação que foi também manifestada por Romário em relação ao desequilíbrio do número de turistas que nós estamos mandando pro exterior e do que estamos recebendo e perguntar ao ministro em relação a essa questão dos chamados países que se encontram hoje nos BRICS foi falado se já há alguma estratégia traçada se bem que a promoção do turismo é da Embratul não é da execução direta do ministério mas se há uma política voltada para a atração desses turistas o chinês ele é conhecido no mundo como um turista gastador o russo da mesma forma além de coreanos e outros asiáticos que costumam gastar muito em seu destino turístico até mais do que europeu e vejo também a preocupação em relação a qualidade do turista que nós recebemos no Brasil essa imagem sensualizada do Brasil muitas vezes se associou no imaginário do europeu a turismo sexual e não é só um problema em relação a questão do crime mesmo de incentivo à prostituição exploração de mulheres até de crianças mas também é um prejuízo econômico porque é um turista de péssima qualidade que não consome isso afasta as famílias é uma preocupação realmente nossa em relação a isso não só a questão dos direitos humanos mas também da questão econômica eu quero aqui também transmitir uma preocupação dos prefeitos nós já colocamos emendas extremamente sofridas no ministério e é o que realmente movimenta a parte de investimento do ministério enquanto o ministro tem 139 milhões para investimento que é o que veio do executivo com proposta orçamentária e permanecer na comissão de orçamento as emendas parlamentares sejam de comissões de bancada ou individual dá quase 2 bilhões é o que mantém realmente o investimento do ministério nessas emendas mas existe uma taxa da caixa econômica federal de administração de acompanhamento dos contratos que é uma forma de penalizar os municípios é uma forma que existe um aumento da contrapartida em decorrência disso eu estive acompanhando reunião com uma série de prefeitos ultimamente e a contrapartida mais do que dobra em relação ao que seria os limites estabelecidos pelo contrato mas o que se efetiva verdadeiramente quando se vai apresentar o projeto seja por exigência da caixa econômica às vezes nós colocamos uma emenda de 500, 600 mil 300 que seja e o projeto que é aprovado na caixa aumenta 50 mil 40 mil em relação a isso e além disso ainda há uma redução se a emenda é 300 mil mas não chega a 300 mil na ponta porque a taxa de administração da caixa é descontada não de outra dotação orçamentária mas da queda específica que foi para o município isso é uma preocupação nossa em relação a isso dizer da minha preocupação orçamentária em relação a essa queda dos recursos do ministério que efetivamente ocorreu de 2010 para 2012 e existe uma se nós vemos isso aí é um verdadeiro contrassenso o estado nacional manegarrista aqui nós tivemos uma visita ontem ministro e o secretário da copa responsável por isso disse claramente que já foi investido 1 bilhão e 202 milhões de reais no estado e ainda vão gastar mais 300 milhões o estado de Brasília e nós temos para a infraestrutura turística do Brasil todo um investimento no ano 2012 de 885 milhões de reais então é um contrassenso em relação à política brasileira voltada para o turismo como é que nós vamos fazer turismo sem infraestrutura sem orçamento para se gastar e principalmente dar capilaridade a isso eu tenho uma preocupação também está aqui o deputado Valadares que comunga da mesma preocupação em relação às cidades que não são cedas da copa é o caso de João Pessoa de Aracaju e de outras são os primos pobres desse pacote de investimento então ministro nós precisamos ter uma atenção voltar para essas cidades eu estive com o prefeito de João Pessoa já no seu gabinete não estou fazendo uma cobrança mas apenas um lembrete de que nós na cidade de João Pessoa já foi aprovado um projeto inclusive para ser um dos centros de treinamento das seleções que virão para a Copa do Mundo inclusive com investimento já autorizado no Ministério do Esporte de 2 milhões e meio para adequação do centro de treinamento agora nós precisamos da sinalização o Fábio ligou essa semana me deu a boa notícia de que a parte do Pronatec já foi liberada para João Pessoa agradeço muito ministro isso mas nós precisamos da sinalização turística dos centros de atenção ao turista e esses pequenos investimentos que possam ser feitos pelo Ministério tanto para João Pessoa como para Aracaju e outras cidades que não são sede mas que vão receber um aumento de turismo e dizer também eu não sei se isso foi uma questão da CGU ou TCU mas já está havendo uma série de dificuldades em algumas obras de pavimentação na aprovação dos projetos na Caixa Econômica e no Ministério que muitas vezes são pequenos destinos turísticos até de destino turístico religioso que isso no Nordeste é muito forte às vezes não é um grande atrativo nacional mas é local e também é turismo é geração de emprego e renda e precisa ser feito então eram isso as considerações minhas Obrigado deputado Benjamin antes eu só queria fazer uma manifestação aqui e agradecer a presença do prefeito Cláudio Vitória que é prefeito do município de Capão do Leão lá ao lado de Pelotas Zona Sul está acompanhado o secretário de obras e urbanismo e meio ambiente Alex Quevedo e agradecer também a presença do prefeito de Arroio Grande também da Zona Sul junto com o secretário de planejamento Ivan de imediato passamos a palavra ao nosso primeiro vice-presidente que deveria estar aqui presidindo nosso deputado Valadares Filho Sr. Presidente estamos muito bem representados com vossa excelência e presidindo os trabalhos queria cumprimentar o seu ministro Castor Vieira agradecer pela presença cumprimentar os queridos colegas parlamentares que fazem parte desta comissão cumprimentar funcionários da comissão cumprimentar também a equipe do Ministério do Turismo que acompanha o ministro nessa audiência pública em nome de Dr. Fábio e de Carlos Henrique são pessoas que sempre tem a sensibilidade de ajudar os estados e municípios brasileiros e também atende todos os parlamentares que lá vão em busca de recursos para suas cidades Sr. Ministro inicialmente queria parabenizá-lo pela bela explanação que vossa excelência acabou de fazer sobre a realidade do turismo local internacional fui muito feliz as colocações feitas por vossa excelência e serei bem objetivo nos questionamentos nas perguntas que irei fazer a primeira pergunta que irei fazer vossa excelência disse a revista Isto É recentemente que nós conseguimos entrar na pauta econômica do governo finalmente nós tínhamos conseguido entrar na pauta econômica do governo vossa excelência colocou aí na sua explanação uma dificuldade relacionada ao orçamento próprio do ministério então acho que seria uma grande oportunidade já que definitivamente dito por vossa excelência que nós entramos nessa pauta econômica que nós possamos nos sumar todos juntos não só o congresso nacional não só a boa vontade de vossa excelência e de sua equipe mas a sensibilidade também de que toma conta das finanças do governo federal e realmente colocar isso como uma prática e aumentar ainda mais os recursos de investimentos de programação para o ministério como vossa excelência mesmo falou foram mais de 12 bilhões colocados através da programação quando vossa excelência tem disponível 139 milhões de reais ou seja muito pouco poderá ser atendido com esses recursos então queria saber de vossa excelência quais são as perspectivas reais através desse fortalecimento de entrarmos na pauta econômica de podermos aumentar essa quantidade de recursos e poder atender essas propostas colocadas no ministério um segundo questionamento é que nós teremos através desses eventos uma grande oportunidade de vender o país lá fora mas nós temos gargalos e problemas a serem enfrentados inclusive muitos deles colocados por vossa excelência que é o custo do turismo interno que isso sem dúvida faz com que o estrangeiro também pense duas vezes em retornar ao Brasil no futuro apesar que nós temos a oportunidade de divulgar o país nesse momento então vossa excelência já pôde pincelar mais ou menos aquilo que seria necessário em relação a isso para que nós pudéssemos melhorar o custo do turismo interno mas como também uma questão importante que já tem sido colocada inclusive teve um fato recentemente nos Estados Unidos naquele evento em Boston de atletismo onde houve aquele atentado na questão da segurança pública também não quer que o Ministério do Turismo pode intervir junto ao governo federal junto às entidades que têm essa responsabilidade em relação à segurança pública para que nós tenhamos a possibilidade de dentro disso também poder não só ter a segurança pública como prioridade aos nossos atletas mas também aos turistas que estarão aqui no nosso país e também a nossa própria população nós tivemos uma declaração do ministro das relações exteriores recentemente colocando que o Brasil está se preparando para ter essa tranquilidade relacionada a esses eventos mas queria ouvir de Vossa Excelência dentro do Ministério do Turismo aquilo que tem sido feito aquilo que tem sido preocupante para Vossa Excelência e para a sua equipe o último questionamento é em relação ao incentivo ao turismo para a juventude nós sabemos que em muitos países na Europa muitos países do mundo quando um jovem termina o seu ensino médio que é o chamado lá o High School eles são incentivados pelo governo a conhecer outras culturas a viajar pelo mundo a fora até para poder aprimorar o seu próprio ensinamento aquilo que ele se formou no ensino médio pergunto a Vossa Excelência se o Ministério tem algum pensamento incentivo ao turismo para a juventude se tem alguma questão relacionada a isso se existe algum programa específico se existe alguma perspectiva se não tiver de ter então esse é o último questionamento relacionado ao incentivo ao turismo para a juventude no mais é parabenizar o trabalho de Vossa Excelência Vossa Excelência que é um colega nosso parlamentar que tem exercido esse papel extremamente importante no momento ímpar que o país vive com grandes eventos esportivos pela frente e Vossa Excelência tem representado muito a casa e o povo brasileiro mais planal dos ministérios parabéns a Vossa Excelência e toda a sua equipe antes de passar ao próximo deputado 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 Wilson Filho gostaria de chamar a mesa de chamar aqui para compor a mesa o secretário executivo do ministério do turismo senhor Valdir Simão por favor deputado Wilson Filho com a palavra senhor presidente deputado Romário muito boa tarde boa tarde ministro Gastão Vieira companheiro deputado do PMDB do meu partido boa tarde a todos os parlamentares e a todos que fazem parte e presença nessa audiência boa tarde Valdir Simão secretário executivo do ministério do turismo ministro primeiramente eu queria parabenizar pela sua equipe eu acho que a sua explicação durante essa audiência mostra muito do novo ministério do turismo que que está à disposição do crescimento do Brasil nós realmente constatamos que hoje o ministério se deve deve pelo fato de as medições serem muito atuais ou hoje ou ontem porque até semana passada tudo eu tenho certeza que já foi pago que era um gargalo muito amplo e muito forte presente na realidade do ministério do turismo eram os restos a pagar e vossa excelência foi responsável por atualizar junto com toda a sua equipe Rodrigo a Fábio Motti a todos esse problema mas eu venho aqui fazer um único questionamento são muitos parlamentares que querem fazer questionamentos em relação principalmente a realidade do Brasil e de seus estados mas eu quero me unir em parte ao questionamento do deputado Benjamin Maranhão paraibano como sou eu em relação a uma declaração que vossa excelência deu no último dia 12 e foi divulgado pela Globo da Paraíba em que o senhor fala que João Pessoa capital da Paraíba seria a cidade que teria o maior fluxo de turistas oriundos das cidades sede dos eventos esportivos de 2013 e 2014 por João Pessoa estar entre duas sedes que é Natal que são Natal e Recife além de receber turistas de Fortaleza e Salvador isso é uma verdade João Pessoa está entre essas duas sedes e João Pessoa precisa muito da ajuda do Ministério do Turismo então meu questionamento é muito direto o que é que o Ministério do Turismo está fazendo para que realmente isso se concretize quais as obras que o Ministério do Turismo está promovendo na capital da Paraíba João Pessoa e o que o Ministério do Turismo pensa em fazer ainda até a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil eu agradeço Presidente Deputado Romário bem como nós tínhamos combinado o Ministro responderá as perguntas desse primeiro grupo depois retomaremos com os outros deputados por favor Ministro aquele outro microfone está aqui do lado bom eu vou começar respondendo aos questionamentos do nosso presidente o deputado Romário ele fala da posição do Ministério com relação as passagens aéreas diárias tarifas de hotéis esse aumento das diárias enfim depois sobre o turismo interno a ação para mão de obra e a participação de estrangeiro na Copa da Escofederação na verdade essa questão das passagens presidente das diárias tornou-se uma preocupação constante desde a realização da Rio mais 20 ali na realização da Rio mais 20 num certo momento no Rio de Janeiro as diárias dos hotéis subiram de uma forma exorbitante requerendo do governo uma ação imediata uma ação que se deu envolvendo vários órgãos do governo Ministério da Justiça Cade a Secretaria de Direito Econômico a Embratur o Ministério do Turismo e o que era importante também os membros do trade aqueles que representavam os hotéis do Rio de Janeiro e ali ficou muito claro que havia uma intermediação de uma empresa que havia ganho a licitação para contratar os hotéis a disponibilidade de quarto para as delegações que nos visitavam e havia um excessivo lucro houve o entendimento foi uma reunião tensa eu confesso em que o governo marcou a sua posição mas houve o entendimento e como não havia naquele momento vamos dizer por parte dos hoteleiros uma intenção deliberada havia ali um movimento de mercado muito forte as diárias caíram e durante a realização da Rio mais 20 as coisas aconteceram dentro de preços nas variações que os grandes eventos normalmente se traduzem através do mercado em aumento de diárias com relação a copa do mundo nós criamos um grupo esse grupo que é composto pelo ministério do turismo no caso quem nos representa o secretário Valdíssimo com a excelência teve a gentileza de convidar para fazer parte da mesa os membros do setor portanto os representantes dos hotéis a Embratur recebeu a incumbência isso vem desde a época da Rio mais 20 de monitorar através de pesquisa a variação dos preços dos hotéis inclusive em dólar comparando com aquilo que é cobrado no exterior nós temos tido uma rodada de conversas muito intensas estamos sentando estamos visitando inclusive já visitaram quantas? já visitaram as cinco cidades da copa das confederações as seis cidades e nós estamos ali com o setor hoteleiro acompanhando essa variação de preço é claro que duas coisas tem de acontecer primeiro no mercado competitivo quando há uma demanda maior do que a oferta há um movimento de elevação no preço das diárias Brasília nesse fim de semana agora em função de um congresso evangélico teve todos seus hotéis ocupados e ninguém conseguia vaga aqui nos hotéis de Brasília então há uma elevação de preço o que não pode haver é um abuso na cobrança desse preço o governo está atento e se houver um movimento abusivo com a mais absoluta certeza o governo não vai intervir no mercado mas o governo vai adotar providências para que essa situação não perdure e não vamos dizer não permaneça mas sempre acontece esse movimento em Londres esse movimento aconteceu numa conferência internacional sobre meio ambiente que houve na Suécia esse movimento também aconteceu etc agora o que não pode haver é abuso e há um outro fator 60% das ocupações foram negociadas diretamente pela FIFA através de uma empresa sua com o setor hoteleiro 60% foi negociado é isso 60% né já contratada pela própria FIFA há um prazo em que eles poderão os hotéis serão autorizados a devolver ao mercado aquilo que não for ocupado mas essa é uma tarefa que está muito entre a FIFA e os hotéis que vão receber os turistas estrangeiros que virão para a Copa do Mundo portanto nós estamos acompanhando estamos conversando quero lembrar algumas coisas nós não podemos ser parciais o setor hoteleiro está investindo muito nesse momento na construção de hotéis nós colocamos uma linha via BNDES e outros agentes financeiros públicos à disposição do setor hoteleiro eles estão fazendo contratos para a construção de novos hotéis e com certeza não desejarão ficar marcados como aqueles que estão exorbitando nos preços porque quando acabar a Copa do Mundo eles vão ter de manter a ocupação portanto eu não diria que o setor hoteleiro como um todo está envolvido nesse procedimento de elevar o preço na diária eu resumiria dizendo para o senhor que o governo está absolutamente atento não há nenhuma intenção de intervenção no mercado mas o governo dispõe de meios e de ações para impedir que as coisas ocorram dessa forma com relação às passagens aéreas há uma enorme discussão eu sugeriria até a vossa excelência que aqui trouxesse não só o representante das empresas aéreas como o nosso novo ministro da aviação civil que é do nosso partido Hélito Moreira Franco e fizesse uma discussão com relação ao problema já está convidado das passagens aéreas que é um problema que o ministério acompanha com muita atenção mas que não está na órbita de atuação do ministério mas como ministro eu tenho uma opinião sobre a questão isso é uma concessão de serviço público é uma concessão de serviço público tanto tem uma conotação diferente das diárias dos hotéis o setor aéreo brasileiro informa continuadamente que o preço das passagens aéreas ao longo do tempo teve uma diminuição de 44% se você entra antecipadamente na internet você consegue a passagem por um preço razoável e isso na média deu uma diminuição no valor das passagens diz o setor aéreo mas na verdade é que nós temos recebido também no ministério através do conselho comprovantes de coisas perfeitamente absurdas como uma passagem Manaus Curitiba Curitiba Manaus em torno de 9 mil reais tanto eu acho que esse é um debate que a comissão pode promover com os atores diretamente ligados ao assunto a ANAC a Infraero a Secretaria da Aviação Civil a BEARC que representa as empresas aéreas enfim é uma bela discussão que o Ministério do Turismo acompanha com muito interesse que na verdade o preço da passagem aérea impede a nossa tentativa permanente de aumentar o fluxo de turistas dentro do mercado interno brasileiro e a vinda de turistas dos estrangeiros para o Brasil mas eu fico aqui a nossa sugestão de que isso seja feito ou não presidente só como forma de registro será feito aqui nessa casa dia 15 de maio um seminário onde serão convidados todos esses órgãos aí que o senhor acabou de citar para que a gente possa ter um pouco mais de conhecimento do que está acontecendo bom então diárias tarifas bom o turismo interno o o a incorporação de uma parte importante da sociedade brasileira ao mercado de consumo é um dado absolutamente relevante para qualquer análise do futuro do turismo em nosso país essas pessoas passaram a consumir turismo passaram a viajar eu não faria uma afirmação aqui de que essas pessoas estão viajando e fazendo turismo no sentido que a gente entende o que seja fazer turismo mas a verdade é que essas pessoas estão viajando e viajando muito pelo país todo a manutenção do emprego e a manutenção da renda permite também que se possa vislumbrar nesse mercado uma possibilidade ampla de consumo de produtos turísticos por esse país inteiro o Brasil tem coisas impressionantes eu estou vendo meu amigo Asdrubal que estava aqui ainda há pouco o Ciri de Nazaré em Belém ano passado colocou 2 milhões de pessoas na rua Fátima que agora no dia 13 de maio tem a sua grande comemoração em Portugal coloca no máximo um milhão um milhão e cem mil pessoas e no Círio são 2 milhões de pessoas portanto o turismo religioso brasileiro só para citar um setor tem uma quantidade enorme uma possibilidade enorme uma potencialidade enorme o que é preciso no Brasil nós precisamos aumentar a nossa competitividade interna e nós precisamos acima de tudo ter certeza que precisamos vencer algumas dificuldades tributárias algumas delas nós já conseguimos avançar por exemplo já fizemos a desoneração dos hotéis os hotéis tiveram uma vantagem os resorts também muito grande na desoneração da sua folha de pagamento isso também aconteceu recentemente com as empresas aéreas elas estão todas apresentando um balanço negativo mas receberam do governo uma desoneração que foi extremamente importante e muito alta do ponto de vista de renúncia do tesouro agora mesmo para partes temáticos seis itens importação sem similar nacional foram isentos de pagamento de tributos que também é um incentivo que o governo deu para aumentar esta competitividade nós estamos aproveitando o SISConserve que é um sistema que faz registro de todas as operações de serviços feitas no exterior ou por estrangeiro no Brasil e pensando nessa lei ótima que a Câmara aprovou que faz a discriminação vamos dizer da nota fiscal dos itens de despesas feito pelos turistas no Brasil para considerar isso algo de comércio exterior trazendo também as vantagens que normalmente você dá para as mercadorias para as exportações e para as importações precisamos incentivar acho que foi o Valadares que me perguntou o turismo de jovens fazendo financiamento o turismo de idosos fazendo financiamento agora temos de diminuir o custo interno do turismo brasileiro que efetivamente ainda é um turismo muito alto e com certeza é um impedimento para que a gente possa ter um avanço rápido dentro do turismo interno e externo brasileiro ação para mão de obra evidente que o que nós temos curso de 160 horas é um curso são cursos pontuais para a Copa do Mundo para aqueles que estão desempregados no mercado que tem alta rotatividade setor de turismo com salário baixo perde muita gente para o setor de construção civil nós precisamos ter algo mais musculoso algo mais definitivo algo com uma formação mais consolidada tão logo tenhamos o término desses eventos a ideia presidente Romário que nós estamos nesse momento trabalhando seria fazer o intercâmbio com Portugal eu estive em Portugal há duas semanas atrás Portugal tem uma longa tradição de escolas de hotelaria escolas de altíssimo nível as pessoas lá são normalmente bem formadas não apenas no aspecto do turismo mas são bilíngues falam mais de uma língua lá há um imenso desemprego a ameaçar os jovens então nós estamos fazendo um intercâmbio em que pretendemos encaminhar alunos dos últimos cursos dos últimos anos ou do último ano de turismo das escolas brasileiras para um período de estágio em Portugal e nesse período de grandes eventos com novos hotéis sendo inaugurados trazemos alunos portugueses para fazerem estágios em hotéis em restaurantes brasileiros iniciando o intercâmbio na linha do Ciência Sem Fronteira que com certeza vai dar uma animação na carreira de turismo que nós temos no Brasil fazendo que cada vez mais jovens procurem frequentar os cursos de turismo que estão tendo uma queda acentuada estão perdendo alunos tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares tanto nós precisamos ter uma formação muito mais sólida se quisermos dar um salto de qualidade com relação ao turismo olha a Copa das Confederações é uma Copa Brasileira a presença do turista estrangeiro será residual 98% são turistas brasileiros os ingressos por exemplo aqui em Brasília que nós vendemos vendemos para a população de Brasília no máximo quem comprou está num raio de 200 km será uma festa tipicamente brasileira com uma frequência tipicamente brasileira e nós não trabalhamos com a possibilidade e ela praticamente não existe da presença de turistas estrangeiros tem alguma informação aí? Exato então eu respondi as suas perguntas ou ficou alguma que eu segui aqui rigorosamente a linha de pergunta segundo tem o deputado Benjamin Maranhão Vassalense fala de uma coisa que é preocupante que é o déficit na balança de serviços de turismo que o Brasil apresenta e que é crescente ao longo do tempo deve-se que os jornais representam entre aquilo que os brasileiros estão gastando fora do Brasil e aquilo que os estrangeiros estão gastando no Brasil esse déficit está em torno de 16 17 bilhões de reais o que eu quero chamar a atenção de dólares aliás que isto não é uma conta que deve ser creditada apenas ao setor de turismo por convenção internacional o Brasil permite que você faça a compra de mercadorias no exterior utilizando cartão de crédito e o Banco Central quando faz a composição dessa despesa ele faz numa rubrica única chamada viagens internacionais em que ele não separa turismo das outras compras creio que ao separar quando o fizer o turismo terá uma participação bem mais reduzida do que parece ter quando a gente olha esses dados de uma maneira muito fria mas na verdade é uma preocupação é monótono o crescimento dos turistas estrangeiros no nosso país nós estamos aí com o mesmo número há mais de 10 anos precisamos crescer a Embratur está convencida que nós precisamos mudar alguma coisa na nossa política de promoção precisamos arriscar em países não apenas em busca de quantidade de turistas mas de qualidade a metade dos turistas que visitam o Brasil são nossos colegas de fronteira são argentinos que vêm ao Brasil o Brasil tem oportunidades únicas isso é percebido lá fora só que a decisão de vir para o Brasil ainda não se concretizou eu diria deputado Benjamin que o nosso grande desafio é como trazer mais turistas estrangeiros para o Brasil você me pergunta qual a estratégia a ser usada com os BRICS são turistas que gastam mas não são turistas fáceis de serem atraídos primeiro se nós tentarmos nos atrair diretamente para sol e praia eles tem todo o Caribe mais perto mais barato com linhas aéreas diretas do que teriam vindo para o Brasil mesma coisa o chinês é um turista que exigente gastador mas exigente ele exige um andar de hotel só para ele ele tem preferência pelo café da manhã que tem de respeitar a cultura dele portanto é um turista que não gosta pelo menos indicam as pesquisas preferencialmente de sol e praia as suas opções são outras e portanto é um turista que nós precisamos trabalhar bastante para poder atraí-lo estamos de olho nos chineses mas é preciso ter uma estratégia e uma política bem definida os indianos a mesma coisa nós temos um problema que não temos com o russo de visto nós temos com os indianos aqui no Brasil o Brasil exige visto para os indianos nós tentamos agora uma linha direta entre Moscou e o Brasil hoje o russo chega no Brasil via Lisboa há uma linha de Moscou até Lisboa e depois ele aproveita as conexões da TAP nós tivemos um crescimento eu tenho um dado aqui que não foi apresentado mas há um crescimento acho que nós recebemos alguma coisa em torno de 35 mil russos é isso? menos né? chineses que foram mais ou menos 50 mil então é uma estratégia que nós estamos montando a nossa assessoria internacional eu trouxe agora um diplomata de carreira o doutor que está ali atrás para que ele possa nos ajudar em busca de atrair esses nossos parceiros dos BRICS ano que vem a reunião vai se dar no Brasil vai ser uma boa oportunidade de ampliarmos mas creio que uma linha direta entre Moscou e o Brasil será um ponto fundamental para que a gente possa avançar o problema é tão complexo que não há exigência de visto para a Rússia e mesmo assim a quantidade de russos visitando o Brasil não cresce pelo contrário não teve o impacto a questão do visto que se fala muito ah o problema é do visto o problema é do visto isso não teve um grande impacto com relação ao russo mas nós estamos pensando bem na estratégia Angola também está na nossa preocupação o vice-presidente Michel ontem me falou de Oman ele vai comandar uma missão que vai a Oman e ele me falava do imenso interesse que eles têm em visitar o nosso país bom essa questão de turismo o Brasil atraindo pela beleza das suas pessoas e tal eu diria a vossa excelência que é preciso ter uma política que mostra que o Brasil não tolera aquilo que não existe que se chama turismo sexual o Brasil não tolera pune o ministério tem mecanismo o ministério da justiça também tem mecanismo a secretaria de direitos humanos da ministra Maria do Rosário acompanha nós temos um grupo no ministério do turismo estamos atentos a esta questão mas é preciso olhar também que não pode haver exagero com relação a essa visão por exemplo o carnaval do Rio de Janeiro o carnaval da Bahia o carnaval de Pernambuco são atrações muito fortes lá fora para que alguém se decida a visitar o Brasil portanto é preciso separar essas coisas e tentar também atrair turistas para esses eventos carnavalescos que atraem muita gente o turismo de sol e praia nós temos no nordeste brasileiro um carimbe imenso imenso muitas vezes inexplorado a parte da Bahia Segipe Alagoas Paraíba terra de vossa excelência Pernambuco nós temos uma oportunidade enorme para esse turismo de sol e praia eu gostaria de dizer a vossa excelência que o brasileiro está sendo visto de uma forma muito diferente lá fora aquele brasileiro que era barrado no aeroporto que era submetido a todo tipo de fiscalização de perguntas se ele tinha cartão de crédito quanto tempo ele ia permanecer no país na grande maioria dos países da Europa o brasileiro está sendo muito disputado lembro do ministro de Turino da França pediu uma audiência para mim para dizer que a França queria fazer uma promoção no Brasil que não podia perder o turista brasileiro que era aquele que mais comprava em Paris era o terceiro maior comprador que tinha em Paris a agenda do presidente Obama vai para Flórida para se referir aos brasileiros foi a agenda do rei Juan Carlos da Espanha há um ano dois anos atrás a gente acompanhava pela televisão a dificuldade dos brasileiros entrarem na Espanha tanto hoje o brasileiro é visto de uma forma diferente pelo seu poder de compra no exterior e isso facilita bastante esse entendimento que vossa excelência colocou essa taxa da CEF se houver qualquer exagero na cobrança por parte da Caixa Econômica pode dirigir a secretaria do FAB fazer a denúncia porque o que eles podem cobrar é a taxa que nos cobram e que efetivamente sai da emenda o ministério não vinha pagando há muito tempo gerou um débito para nós de 36 milhões que nós cumprimos com a Caixa e na verdade esse é um assunto que ainda está em discussão e poderá voltar se deve-se descontar essa taxa da emenda parlamentar ou se o ministério assume diretamente esse custo essa é uma discussão que não está fechada mas que povoa as nossas preocupações as cidades que não são sede da Copa João Pessoa Vossa Excelência se refere a João Pessoa João Pessoa pela proximidade de Natal de Recife e até pela possibilidade além do transporte aéreo você tem belas estradas ligando as capitais a João Pessoa agora nós recebemos uma determinação da Presidenta Dilma para apoiarmos o centro de convenções que está sendo construído pelo governo da Paraíba já há bastante tempo portanto daqui a alguns dias nós vamos fazer um aporte de recursos somado ao que já havíamos feito anteriormente deve dar alguma coisa em torno de 50 a 60 milhões de reais de apoio ao centro de convenções de João Pessoa como apoio do governo federal através do Ministério do Turismo a essa cidade importantíssima eu tive com Vossa Excelência o novo prefeito de João Pessoa lá esteve conosco pedindo a sinalização turística ele deve ter colocado o seu pedido ali naquele pacote de 12 bilhões e com absoluta certeza essa sinalização de João Pessoa bilíngue como nós combinamos com o prefeito é uma prioridade do Ministério é uma prioridade do Ministério está certo cidade não cede da Copa nós inauguramos na terra do deputado Valadares a ponte Gilberto Amado que é uma das obras mais importantes do Ministério do Turismo em termos de infraestrutura que liga o sul de Sergipe ao norte da Bahia diminui o tempo de viagem que é importantíssimo sai da BR e vai numa estrada que vai magiando o litoral pela linha verde tanto é uma obra importantíssima Alagoas que é a terra do deputado Renan Filho que aqui eu agradeço a presença que nos honra nós estamos também com investimentos maciços lá em Alagoas apoiando o governo de Alagoas portanto aonde naquelas cidades que não são sede o Ministério do Turismo tem buscado atender com obras de infraestrutura ajudando-as a prepararem-se também para receber os eventos da Copa e estamos também trabalhando com o governo com o apoio de toda a nossa bancada aqui do PMDB eu sou o ministro indicado pelo PMDB no sentido de que possamos ter uma espécie de parque do turismo para que possamos aumentar esse apoio que vamos dar não apenas as capitais que não são sede mas como aquelas cidades que fatalmente serão visitadas pelos turistas durante o período da Copa do Mundo o problema de dificuldade para pavimentação e calçamento é que é uma recomendação do TCU dos órgãos de controle de não haver um sobreamento entre as ações do Ministério das Cidades e do Ministério do Turismo seja na justificativa ter de ficar muito bem caracterizado o sentido turístico daquele calçamento portanto é uma recomendação mas nós estamos tendo um olhar compreensivo que muitas vezes numa pequena cidade a Praça da Matriz é o grande é a grande atração turística que reúne a população e nós sabemos que o turismo não é feito só para quem visita o turismo é feito também para a população da cidade tanto vamos tentar evitar ao máximo exagero na interpretação dessa recomendação dos órgãos de controle acho que respondi não deputado ficou alguma coisa olha o turismo o turismo de jovem o Brasil tem todas as oportunidades para um turismo de aventura e o que nós estamos buscando fazer com que este jovem viaje criando um mecanismo de financiamento junto aos órgãos federais basicamente Caixa Econômica e Banco do Brasil para que este jovem possa ter um financiamento em 48 meses e possa obter o financiamento do seu desejo de viajar se jovens ocupam um espaço enorme do norte com a pororoca de água doce um espaço enorme de esportes radicais no nordeste brasileiro inteiro principalmente nas praias do Ceará cheio de jovens enfim é uma preocupação do Ministério do Turismo e nós estamos buscando estruturar programas que permitam o apoio a esses jovens acho que era isso o excelência coloca também acho que o excelência deputado Valadares a questão da pauta econômica do governo desde que eu assumi o Ministério nós buscamos ter com o setor com o trade turista com os empresários do setor uma pauta econômica que permitisse aumentar a nossa competitividade diminuir as dificuldades tributárias por exemplo e fazê-los participar de uma forma mais ativa da construção desse nosso sonho e transformarmos o Brasil numa potência turística a curto prazo eu se não for antirregimental eu gostaria secretária de consultar o presidente Romário se nós poderíamos rapidamente eu pretendo fazer também com o deputado Fábio permitir que o secretário executivo que é o responsável dentro do Ministério sob nossa orientação evidentemente de conduzir essa negociação com o setor empresarial que ele fizesse uma rápida manifestação sobre aquilo que nós estamos nesse momento discutindo o que já obtivemos e que estamos próximos a obter para melhorar esse cenário econômico do turismo brasileiro pode ser presidente Afonso O deputado Romário já está retornando mas para dar agilidade acho que concordamos e é importante ouvirmos o nosso secretário executivo e já está chegando o presidente Romário Boa noite Claudio Obrigado Um resumo aí das nossas negociações Boa tarde senhoras e senhores como disse o ministro nós temos abrimos com o setor privado com a indústria do turismo uma agenda de competitividade é claro que o produto turístico brasileiro é evidente precisa melhorar do ponto de vista de qualidade do ponto de vista de preço e procuramos mapear quais são os gargalos enfrentados pelo setor em cada uma das suas dimensões agências de viagem hospedagem setor de parque setor de alimentação fora do lar turismo náutico transporte aéreo transporte rodoviário e esse trabalho se traduziu numa agenda que nós chamamos de agenda de competitividade com aproximadamente 35 demandas que já foram cadastradas e estão sendo tratadas pelo ministério a gente terá o maior prazer se houver interesse das senhoras e senhores de apresentar cada uma delas mas é importante dizer que dois terços dessas demandas se referem a questões tributárias algumas questões que impactam o ambiente de negócio tanto no Brasil quanto no exterior algumas que tem um efeito retroativo perverso porque podem representar esqueletos de dívidas tributárias que se tornariam impagáveis e todas essas demandas estão sendo tratadas no ambiente econômico do governo no setor do ministério da fazenda do ministério do planejamento do ministério do desenvolvimento indústria do comércio questões trabalhistas por exemplo a regulação do trabalho intermitente é uma delas e é importante dizer para sintetizar que uma das características da atividade é a sazonalidade e a sazonalidade principalmente com relação ao trabalhador ela tem uma dificuldade porque gera um alto turnover o setor turismo brasileiro tem perdido a cada temporada trabalhadores para outros setores que não tem capacidade de reter todo investimento que se tem em qualificação acaba sendo perdido e com a desoneração da folha de pagamento que talvez foi a medida mais importante implementada até agora para o setor de hospedagem nós estamos trabalhando também para o setor de agência de turismo setor de parques temáticos e alimentação fora do lar essa diminuição da atribuição sobre a folha de salários diminui o impacto portanto da sazonalidade permite que o setor faça uma contratação sem ter dificuldade depois de ter que demitir porque o custo da mão de obra que é o maior custo do setor é muito alto nós trabalhamos a questão de energia elétrica que teve um impacto significativo no setor estamos trabalhando também a questão de importação como disse o ministro de equipamentos para a renovação dos parques temáticos do Brasil os parques temáticos do mundo todo são atrativos importantes são Estados Unidos 300 milhões de habitantes são 300 milhões de visitantes nos parques americanos o Brasil hoje com a população de 200 milhões de pessoas recebe 15 milhões de pessoas nos seus parques mas é importante trazer novidades para atrair inclusive o público da América do Sul nós estamos fazendo isso junto com o Ministério desenvolvimento dos comércios e o trabalho intermitente nós abrimos uma agenda para que a gente possa discutir que possibilidades nós teríamos para o setor de turismo considerando essa característica de sazonalidade flexibilizar essas regras de contratação de forma que o impacto portanto da formalização da mão de obra seja menor o setor de turismo tem hoje 3 milhões e meio de trabalhadores contratados diretamente nós devemos ter aproximadamente 5 ou 6 milhões de trabalhadores por conta própria que há um esforço de transformá-los em empreendedores individuais uma lei foi aprovada por essa casa que tem revolucionado o trabalho por conta própria e é interessante que o trabalhador do setor de turismo por conta própria ele paga menos tributos se tiver formalizado do que se ele tiver que pagar o ISS como trabalhador autônomo em cada um dos municípios então há um esforço para a formalização também desse contingente e há uma discussão que é muito interessante visando o turismo internacional a chegada de turistas estrangeiros que é a discussão de zonas de processamento de exportação de serviços de turismo esse conceito está bem consolidado no Brasil para bens mas a gente pode evoluir um modelo com a ajuda das senhoras e senhores para que a gente tenha áreas no Brasil vocacionadas para receber o turismo estrangeiro em que possamos trabalhar um produto de forma adequada atraindo turistas de determinados países que gostam daquele tipo de produto que nós temos condições de oferecer e desonerando toda a cadeia produtiva nesse ambiente numa área alfandegada essa é uma ideia ainda incipiente mas que está sendo discutida como alternativa para a implementação de chegada de turistas estrangeiros no Brasil o déficit como disse o ministro são de 15,5 bilhões de dólares o nosso trabalho não é impedir o brasileiro de viajar para fora o brasileiro viajando para fora ele traz uma experiência importante ele insere o turismo na sua cesta de consumo hoje um quarto das famílias brasileiras teriam condições de viajar e não viajam e ele volta mais exigente e vai fazer com que o produto turístico brasileiro evolua na mesma forma que nós temos produtos em outros países de boa qualidade então esse é um movimento importante não é portanto diminuir o déficit não é diminuir o gasto lá fora é fazer com que cada dólar que sai do Brasil mediante turismo volte com a chegada no turismo estrangeiro esse é o grande desafio e para isso como falou o ministro Gassão nós temos que revolucionar o modelo de promoção internacional o nosso trabalho de promoção o conceito de marca de país precisa ser melhorado para que a gente efetivamente tenha um esforço concentrado conjunto de todas as instâncias de governo de todas as esferas de governo para vender um país só como um país que é um destino não só exótico como é dito lá fora mas um destino moderno que não perde para qualquer destino do mundo vamos ter a segunda rodada eu queria deixar o secretário Fábio no final da segunda rodada para a gente falar um pouco do produtor e do apoio que nós temos dado aos governadores no sentido de fazê-los incluir o turismo na agenda dos estados bom só para dar dinâmica aqui ainda falta responder eu acho que é o do primeiro bloco o deputado Wilson Filho só para nós organizarmos nós vamos tentar dar uma dinâmica mais de agilidade pelos trabalhos de todos os parlamentares e da presença do ministro nós temos na sequência as Drubal Bentes Roberto Brito João Arruda os dois nesse momento ainda não estão João Moraes Lúcio Vieira Renato Andrade é isso Andrade e o nosso nome então nós vamos conduzir já para que façamos um bloco um pouco maior sintetizar se for possível José Hilton Ciril está na sequência está na sequência das inscrições temos vai ficar mais dois blocos grandes agora de seis e aí o próprio ministro vai administrar o tempo com a sua objetividade mas lógico sem deixarmos de potencializar agradecer a presença do prefeito Henrique de Arroio Grande a sua assessoria aqui da nossa região lá do estado do Rio Grande do Sul com a palavra ministro para encerrar o primeiro bloco respondendo ao deputado Wilson Filho tem uma impressão que o deputado Wilson também fez uma pergunta sobre João Pessoa que eu respondi sobre o centro de eventos e outras ações que nós vamos ter em João Pessoa quando o secretário Fábio usar da palavra ele vai lembrando e Fábio é tanta coisa que a gente está fazendo na Paraíba que é preciso dar lembrança responderia a vossa excelência seria isso não é o deputado Wilson Filho o que se está fazendo para o João Pessoa e o que se pode fazer não foi isso a pergunta de vossa excelência ok bom de imediato deputado Asdrubo meu caro ministro gastão meu caro Maldir Simão eu quero em primeiro lugar cumprimentá-lo ministro pela sua seriedade competência e o dinamismo que vem imprimindo ao ministério turismo cumprimentá-lo sobretudo pelo relacionamento com esta casa vossa excelência não foi daqueles ministros que saiu daqui e ao chegar no ministério esqueceu que é parlamentar pelo contrário vossa excelência tem dedicado uma atenção em especial aos deputados seus companheiros de trabalho e isso também eu quero fazer justiça a sua equipe que é pequena mas é competente é na pessoa do Valdir Simão secretário executivo do Fábio do Rodrigo que estão sempre solitos para nos atender eu ministro nós somos de uma região próxima eu do Maranhão sou do Pará o Maranhão tem seus encantos naturais que atrativos para turistas não faltam no Maranhão e nós lá do Pará nós estamos já na Amazônia mais não mais na Amazônia Legal mas na Amazônia realmente brasileira e temos também um potencial turístico imenso e inexplorado vejam bem só o nome Amazônia hoje é um apelo mundial acho que está faltando que os governos dos estados da Amazônia se cheguem ao Ministério do Turismo e façam um grande programa de turismo promovendo a Amazônia que é 60% do Brasil e que tem realmente um apelo muito grande no exterior além do mais ministro no turismo interno por exemplo enquanto lá no Nordeste na Amazônia no mês de julho é sol quente lá no Sul é frio né então por que não promover esse intercâmbio entre o Norte e o Nordeste e o Sul e Sudeste nesta época quando eu fui prefeito em Salinas eu comecei a manter contatos com com a hotelaria do Sul e Sudeste para que na época do frio nós pudéssemos trazer os idosos para veranear na praia do Atalaia em Salinas que acho que excelência conheço muito bem e seria assim um intercâmbio muito bom porque iria promover realmente o turismo nas regiões do Sul e do Norte mas ministro nossos rios nossa floresta quer dizer eu creio que uma sugestão o ministério convoque os estados da Amazônia para que juntos possamos fazer um grande plano de turismo amazônico com vistas ao turismo externo e com vistas ao turismo interno agora eu tinha duas perguntas a lhe fazer ministro há uma notícia do corte de voos dessas companhias brasileiras isso naturalmente vai afetar também o turismo hoje já está dificuldade para a gente conseguir vaga em voos normais como vossa excelência pretende enfrentar esse desafio porque nós precisamos fazer com que as companhias que aí estão realmente satisfaçam o nosso público do contrário abrir para outras empresas acabar com esse monopólio de TAM e Gol outra pergunta ministro há umas declarações do dirigente do Fórmula 1 que provavelmente em 2014 nós não teríamos mais o GP Brasil aqui no Brasil será que procede essa informação bom outra coisa turismo religioso realmente vossa excelência falou muito bem vossa excelência presenciou e acompanhou a profissão do sírio de Nazaré que é algo fantástico dois milhões de pessoas na rua num misto de fé cultura tradição costumes é uma festa típica do Pará que ela é um misto de religiosidade e também de tradição cultural do estado do Pará eu fico muito feliz quando eu ouço falar e o reconhecimento do ministério do turismo daí porque ministro vossa excelência sabe o nosso potencial e eu quero pedir a sua ajuda para que nós possamos lá no meu Pará difundir ainda mais o turismo com a pororoca com os rios com as nossas praias enfim com a nossa floresta com tudo aquilo que nós temos de bom para para oferecer ao turismo do Brasil muito obrigado senhor ministro deputado Roberto Brito não se encontra deputado João Arruda também não se encontra passa a palavra agora a deputada João Moraes senhor presidente eu queria cumprimentá-lo pela iniciativa de ter convidado o ministro para que a gente possa descortinar os trabalhos e fazer algumas propostas duas questões para a gente se objetiva ministro sem dúvida nenhuma é muito alviçareiro os números que vossa excelência traz quanto da confiança dos agentes públicos em aderirem a um projeto só que é muito angustiante saber que chegaram 12 bilhões em proposta e nós temos 1 bilhão e 200 retirando excluindo aí as emendas da câmara eu queria saber se existe algum mecanismo fiscal que pudesse subsidiar ou fazer uma política de desonerar os agentes privados que quisessem investir em projetos de turismo para além dos já existentes em segundo lugar eu queria saber muito especificamente qual o impacto que a decisão do governo da presidente Cristina Kirchner trouxe quando taxou a sua moeda dificultando enormemente sobretudo o turismo nos estados do sul e se já há alguma discussão com os agentes de turismo dos estados do sul que são os que mais recebem turistas argentinos em torno de minimizar reduzir os impactos que vem em terceiro o senhor vê a possibilidade de se discutir a política cambial que favoreça o turismo haveria algum consenso no setor no último Fonavide que eu compareci para representar o presidente Romário uma das discussões é um setor quer que o real se valorize e outro setor quer que o real se desvalorize para as suas para o seu setor se desenvolver não seriam essas três questões e sem dúvida nenhuma o senhor traz uma atmosfera de absoluta confiança de que se nós colocarmos recursos no ministério esses recursos são empiados me impressionou muito então a orçamentária do último ano chegar a um percentual de 98% eu tenho certeza ministro que a sociedade brasileira tem convicção de que este país é um imenso canteiro para a realização de turismo estive em Havana e vi como o papel que o turismo realizou na ativação da economia cubana que enfrentava dificuldades como bloqueio americano sobretudo com as suas parcerias públicas privadas então cumprimentando a excelência pelas perspectivas que se abrem queria situar essas três questões deputado Renato deputado Policarpo se encontra por favor deputado Bom, primeiro queria cumprimentar o ministro cumprimentar também o nosso secretário-executivo Alves Simão quero parabenizar pelo trabalho que vocês vêm realizando estou meio cansado porque eu estava vindo lá da votação eu vou fazer alguns comentários e depois eu vou na verdade fazer duas questões para que eu queria que o ministro comentasse ou pudesse esclarecer melhor essas questões ontem nós tivemos uma visita ao estádio nacional aqui em Brasília onde é Garrincha e o governador decidiu passar a data de de abertura para o dia 18 de maio em função que não estava todo pronto para realizar agora no dia 21 no aniversário de Brasília mas eu noto primeiro que essa comissão e alguns parlamentares é às vezes num papel até de fiscalização que é necessário fazer com as preocupações que a gente tem em relação à copa mas muitas vezes joga esse momento da copa do mundo que é um momento que vai balançar muito com a autoestima do povo brasileiro muito para baixo tem uma ação muitas vezes muito ofensiva do ponto de vista de dizer que está fiscalizando mas defensiva do ponto de vista de valorizar esse momento que nós vamos viver no próximo ano que começa agora na copa das confederações depois vem com a Olimpíada e eu acho que nós trabalhamos muito para trazer esses esses eventos para cá e depois a gente fica numa forma de não valorizar muito esses eventos e muitas vezes de jogar eles para baixo e ao invés da gente melhorar a autoestima do nosso povo a gente termina trazendo mais preocupações do que a realização em si e eu não tenho dúvida eu sou daqueles otimistas que o evento vai ser um sucesso e nós vamos chegar num patamar bom em todas as cidades e aqui em Brasília eu não tenho dúvida que o Estado Nacional que é uma arena multiuso vai ter shop sala de cinema tem toda a integração é no local central vai estar preparadíssimo para esses eventos e ele ministro está combinado com essa parte de atração turística que é de combinar com o setor hoteleiro dos grandes eventos para que pós Copa do Mundo nós tenhamos vários eventos muitos eventos aqui em Brasília com essa dimensão então com essa preocupação Brasília já tem um turismo importante uma cidade moderna mas a gente precisa atrair mais eventos para Brasília e hoje tem poucos lugares com essa característica com essa possibilidade de fazer e o Estado Nacional Mundo Agarrinho será um momento e será um espaço para esse tipo de evento o senhor estava falando dos recursos disponíveis que os Estados e os municípios têm e que muitos deles ainda não estão utilizando até pedir a colaboração dos parlamentares para que pudesse ajudar eu queria saber se é possível destrinchar um pouco melhor isso onde é que esses recursos estão quais são os Estados como é que a gente pode ajudar independente da gente ser de região A, B ou C mas com a preocupação que nós temos todos aqui com a questão da Copa do Mundo e também com o turismo dessa forma as informações que eu tenho é que Brasília avançou bastante nessa área dentro dos recursos que estão disponíveis está investindo muito na parte de toda sinalização na questão também dos CATs tem set fixos nos móveis que vão ser colocados também à disposição e preparando toda a parte da acessibilidade então no centro de convenções na torre de TV em todos os espaços então a preocupação do governador Guilherme Queiroz aqui não é apenas com o estádio em si mas é uma preocupação de fazer toda essa integração por isso que ontem gerou muita polêmica a discussão de quantos recursos viriam para Brasília em relação à Copa do Mundo e aí alguns confundiam com a questão do estádio além dessa questão dos recursos eu queria fazer uma outra questão que me incomoda muito em relação ao turismo que é da parte do atendimento e quando se fala na qualificação muitas vezes se observa muito aquela qualificação das pessoas que vão atender os turistas diretamente seja interno ou externo mas a preocupação com o atendimento em bares restaurantes é muito grande eu sou nordestino sou parlamentar por Brasília mas sou do Rio Grande do Norte e ando muito no Nordeste vou sempre 14 anos deputado Paulão e eu vejo uma qualidade muito precária nesse atendimento principalmente no Nordeste queria ver como é que está sendo pensado isso qual o investimento que está sendo feito não apenas em relação aos eventos que nós vamos ter como Copa do Mundo Olimpíada e por aí vai mas em relação ao processo do turismo em si muito obrigado muito obrigado deputado passa a palavra agora ao deputado professor Sérgio Oliveira não está passa a palavra está sim por favor deputado obrigado senhor presidente senhor ministro em primeiro lugar parabenizá-lo pela exposição pela equipe a gente acompanha o trabalho e vê a dedicação segundo lugar senhor ministro eu sou de Foz do Iguaçu terra das cataratas né o senhor antes citou as cidades que não são sede de Copa do Mundo mas que terão um reflexo direto deste evento e Foz do Iguaçu com as Olimpíadas em 2016 é um outro momento que a estação turística vai se elevar bastante hoje a noite tem abertura e amanhã começa o X Games lá em Foz do Iguaçu até domingo até um convite a todos os presentes né um evento aí de de alcance mundial de mídia divulgação né de um destino turístico eu sou formado em turismo tenho um carinho especial pela área e eu não tenho nenhuma questão específica mas só colocar senhor ministro secretário executivo vitor da equipe Rodrigo que muito bem me atendeu no dia que eu estive no seu gabinete essa atenção que a gente gostaria sabe que já existe mas que ela fosse ainda mais cuidadosa com o Foz do Iguaçu é uma cidade lá no extremo do Paraná uma série de dificuldades de estrutura mesmo né nós sabemos que a nossa cidade ela recebe um milhão e meio de turistas no Parque Nacional agora todos os anos isso é fruto de um trabalho basicamente maior do próprio do próprio segmento do turismo de Foz do Iguaçu hotelaria gastronomia um receptivo de primeiro mundo e agora nós temos uma questão bastante grave na nossa cidade e a audiência pública que foi aprovada o requerimento e minha autoria nesta comissão será dia 22 de maio para tratarmos da questão da continuidade ou não do acesso ao Parque Nacional dos Veículos de Transporte Turístico a portaria Estudos Chico Mendes ela vigorará até 29 de dezembro depois se não houver a revisão do plano de manejo e a contemplação dessa questão as vans os táxis agentes de viagens estarão proibidas impedidas de trabalhar dentro do Parque Nacional da maneira como trabalham isso gerará um impacto negativo muito grande para tantos investimentos que a nossa cidade fez recentemente os senhores foram parceiros até Foz do Iguaçu ser escolhida como as novas sete maravilhas da natureza então senhor ministro só pedir dizer que eu assumi há seis meses substituindo o deputado federal Ratinho Júnior e o único deputado federal de Foz do Iguaçu aí nos últimos anos formado na área com carinho uma atenção especial uma fluência inglês quer dizer a gente está aqui para se somar para colaborar com o ministério mas também pedir toda atenção aos plentes do nosso prefeito René Pereira secretário Turismo já em Nascimento Paulo Anjos que nós estamos para o turismo enfim que Foz do Iguaçu tenha assim maior carinho ainda nós já sabemos que há mas que seja vista essa cantinho do Brasil lá com atenção todo especial obrigado senhor ministro quando vai ser a audiência 22 de maio 22 de maio a audiência dia 22 de maio sim isso no requerimento de minha autoria eu fiz um convite ao ministério do turismo ao ministério do meio ambiente e a a casa civil porque a senadora Greise Hoff ela era lá de Foz do Iguaçu diretora financeira da Itaipu então esses três ministérios nós colocamos no convite obrigado senhor ministro obrigado presidente muito obrigado deputado passa a palavra agora o novo deputado José Ayrton queria primeiro cumprimentar nosso grande ministro colega Gastão Veira nosso presidente Almário enfim cumprimentar todos que estão aqui presentes e queria inicialmente ministro Gastão primeiro elogiar o trabalho que vossa excelência vem realizando a frente do ministério e a sua equipe aliás quero aqui dar um testemunho que é um dos poucos ministérios que tem tido uma sensibilidade muito grande em pelo menos receber os parlamentares porque infelizmente entendo que é um processo de desconhecimento ou pelo menos desvalorização muito grande de reconhecer o papel que os parlamentares tem no nosso país né vossa excelência como membro dessa casa mas nós tivemos outros também tem outros parlamentares que não reconhecem isso nem recebem tem um ministro que eu estou pedindo audiência há mais de ano e não consigo falar e é parlamentar também então queria aqui lhe agradecer sua equipe todos tem tido uma deferência muito grande mas eu queria também ministro assim no que pese o bom desempenho né do trabalho das ações que o ministério do turismo tem tido sobretudo nas ações voltadas para os grandes projetos os grandes investimentos voltados aí para dinamizar o turismo e sobretudo valorizar as ações da copa mas eu tenho tido uma preocupação muito grande porque até pelos dados pelas demandas que temos há um processo de esvaziamento muito grande do ministério na minha leitura é vossa excelência mesmo colocou aqui a quantidade das demandas que existem e é muito frustrante a gente hoje mesmo estava recebendo quantidade de vários municípios eu represento alguns municípios que tem um potencial muito grande já fui prefeito em Capuí fui vereador em Aracati represento Beberibe Fortaleza Camusim enfim Barroquinha até Jericoacoara são municípios que tem um potencial muito grande e há uma quantidade de demandas imensas devido ao potencial que esses municípios possuem mas o que nós temos percebido é que poucas dessas demandas infelizmente são atendidas e se não fossem as emendas individuais infelizmente aquelas pequenas demandas que são importantíssimas para essas cidades não são contempladas então há uma frustração eu tenho incluído colocado essa questão na questão do esporte que a gente está olhando muito para os grandes investimentos é importante valorizar isso mas nós temos que olhar que o Brasil não são só as capitais não são só as grandes cidades nós temos que olhar para os sem copa para o desenvolvimento do interior do nosso país que são segmentos que fortalecem o desenvolvimento desse país que não são reconhecidos a agricultura familiar por exemplo ela é responsável por 70% da produção mas é pouco reconhecido isso é muito valorizado e o turismo também é uma área que é fundamental mas que infelizmente na minha leitura a gente vem sendo muito desprestigiado e aí estão as emendas da bancada que não são liberadas as emendas da comissão sequer são liberadas e às vezes até as individuais tem umas até dificuldades né então eu tenho essa preocupação porque eu entendo que uma das áreas que o Brasil deveria mais priorizar e valorizar valorizar é esse segmento que todos sabem gera emprego com rapidez né e que traz extremamente extremos benefícios para a população então eu queria mais trazer um pouco essas preocupações porque também acho que é há uma concentração muito grande e um privilégio na relação do nosso governo com os governos estados das prefeituras das capitais em detrimento das outras demandas e nem sempre as demandas dos governadores representam as demandas dessas cidades por exemplo eu represento esses municípios todos e não há demanda parte do governo do estado nós temos um problema gravíssimo por exemplo o maior centro de fluxo turístico do meu estado é Planal Quebrado e quase não tem investimento nenhum do governo do estado né e assim vai em outros municípios que nós representamos e que há infelizmente não há prioridade para essas questões e acaba nós que assumimos esse ônus das cobranças dessas demandas e infelizmente nós não somos atendidos a não ser as emendas individuais então eu queria trazer essa preocupação porque eu acho que essa comissão inclusive tem um cobrado para que nós pudéssemos né e aí tem sido um compromisso nosso com o presidente da casa o Henrique Eduardo Alves eu apresentei uma PEC inclusive a 152 para implantar o orçamento impositivo eu acho que é o mínimo que nós temos que fazer para que a gente possa respeitar essas demandas essas necessidades que são fundamentais para desenvolver o país pelo menos na sua desigualdade que já é secular então eram essas minhas preocupações que eu queria trazer aqui para a vossa excelência muito obrigado deputado passa a palavra agora deputado Renan Filho ministro gastão Vieira gostaria de saudar a vossa excelência saudar o nosso presidente da comissão de turismo de esporto deputado Romário em seu nome ministro saudar todos os membros do ministério do turismo que estão aqui presentes eu queria ser breve essa audiência já se prolongou por demais vossa excelência já está horas aí a responder perguntas mas eu queria dizer o seguinte ministro gastão no Brasil hoje o que verdadeiramente mesmo com algumas dificuldades é o PAC e o ministério do turismo é um dos poucos ministérios que eu reputo de primeira linha no governo federal que não tem PAC nós precisamos incluir o ministério do turismo no PAC porque aqui no congresso na votação do orçamento no ano passado e agora que se inicia a discussão da LDO as pessoas estão tratando mais ou menos assim aquilo que é PAC e o que não existe esse é um problema grave que o Brasil vem vivendo vossa excelência anuncia e é um dos principais programas do ministério o PRODETUR que tem verdadeiramente ajudado alguns estados a fazer os investimentos necessários mas veja ministro gastão eu queria dizer isso mas dizer que estou assim ao lado do ministério para ajudar para contribuir para trazer essa discussão para a bancada para a câmara eu não tenho dúvida que o presidente Romário compactua com isso que o ministério do turismo precisa ser incluído no PAC eu acho que isso devia ser uma campanha deste parlamento do ministério para que a gente pudesse juntos nos fazermos ouvir aí pelo governo federal porque agora eu com muita felicidade recebi o comunicado do ministério da cultura através do IFAM de um programa lançado pelo governo federal que chama PAC das cidades históricas mais de um bilhão de reais ministro gastão será investido nas cidades históricas recursos a serem a serem destinados às cidades pelo ministério da cultura através do IFAM isso é muito importante lá em Alagoas duas cidades foram beneficiadas a cidade de Penedo que vossa excelência conhece e a cidade de Marechal Deodoro que vossa excelência também conhece ambas com vocação turística natural Penedo é a cidade mais importante da Foz do Rio São Francisco a mais próxima da Foz e a maior cidade é aquela cidade que dominava o comércio quando o Rio era a principal via de escoamento da produção e que integrava o litoral ao sertão nordestino antes da construção da BR-101 Marechal Deodoro é a primeira capital de Alagoas é talvez um principal é um dos principais destinos turísticos do estado a terra da praia do francês das lagoas que dão nome ao estado então o PAC das cidades históricas vai botar ministro gastão em Alagoas aproximadamente 50 milhões de reais só nessas duas cidades nós precisamos com urgência ministro como partido como segundo partido da casa como partido do vice-presidente Michel Temer que é um parceiro de vossa excelência da nossa bancada incluir o Ministério do Turismo no PAC partido do ministro nosso partido o ministro que é nosso companheiro de bancada meu amigo pessoal além de companheiro de bancada nós precisamos juntos incluir o Ministério do Turismo no PAC eu vi porque eu acompanho o Ministério através do Twitter e tenho informações que alguns projetos do Ministério estão sendo incluídos no PAC critérios técnicos mas nós temos que incluir o Ministério no GEPAC daquela mesma forma que está o Ministério das Cidades a FUNAS o Ministério da Saúde da Educação porque o turismo é fundamental para o país o turismo emprega mais de 10% dos trabalhadores brasileiros o turismo é fundamental para o desenvolvimento da nossa economia por isso ministro Gastão eu não queria fazer neste momento nenhuma pergunta mas apresentar essa reflexão para que V. Exª utilize o nosso partido a Comissão de Turismo e Desporto para que a gente inclua o Ministério do Turismo no PAC para no próximo ano quando o Ministério vier aqui a esta comissão o senhor o secretário executivo o secretário nacional de infraestrutura turística o nosso amigo Fábio Mota possa anunciar o seguinte olha deputados nós vamos abrir tal mês o processo de seleção para os projetos do PAC será um bilhão e meio de recursos destinados para isso e isso e isso no sentido de desenvolver o país como um todo obras estruturantes importantes como está sendo feito em outros ministérios eu acho que essa é a reflexão importante para nós fazermos e eu acho que esse é o caminho que o Ministério deve seguir na minha modesta opinião muito obrigado era o que eu tinha a dizer Muito bem deputado Renan Filho faço das suas palavras na minha concordo plenamente que o Ministério do Turismo tem que fazer parte do PAC passo a palavra agora ao deputado José Rocha Iluso Presidente Robário quero cumprimentar o nosso ministro colega Gaston Vieira cumprimentar o secretário executivo Aldir Simão em seu nome cumprimentar toda a equipe que trabalha como ministro e dizer que sempre é uma satisfação pelo aqui me diz na nossa comissão Vossa Excelência que tem sido muito solisto aos reclames dessa comissão sempre quando é solicitado se coloca inteiramente à disposição e mesmo sem ser solicitado já coloca à disposição da comissão dos membros dessa comissão quero parabenizá-lo pelo trabalho que realiza a frente do ministério dizer que Vossa Excelência tem prestigiado muito essa comissão quando ela é convidada a participar das reuniões do conselho tem assento lá na reunião do conselho a convite de Vossa Excelência demonstrando o prestigiamento que Vossa Excelência dá à comissão e aos deputados dela participam dizer da satisfação da satisfação de a Bahia ter tido ao portar de receber Vossa Excelência lá por ocasião do segundo Salão do Turismo é um evento importante que a Secretaria de Turismo com o segmento com o treino de turismo realiza é em Salvador com sucesso total e a presença da Vossa Excelência fez abrilhantar aquele evento quero dizer aqui também para amenizar o deputado Romário na condução dessa comissão que ontem nós estivemos visitando o estádio Mané Garrinche e o aeroporto e pudemos ver realmente que são dois equipamentos que vão ficar muito bonitos muito preparados para receber todos os turistas vão chegar a Brasília por ocasião dos eventos esportivos que vão ser realizados e realmente ficou muito impressionado pela obra que vai ficar à disposição de nós brasileiros e também poder através dela receber muitos turistas aqui em Brasília como portão de entrada do Brasil e com oportunidade de termos esses equipamentos aí se vindo a nós brasileiros no dia a dia ministro eu queria só fazer uma colocação a vossa excelência no sentido como anda a integração antes nós tínhamos ministro ministério do turismo e da cultura hoje nós temos dois ministérios separados e nós temos aí essa questão dos casarões que desses monumentos que eles representam na área cultural e na área do turismo lá quando nós vamos ao exterior Europa e em outros países como realmente é uma atração turística de todos aqueles que vão ao exterior e aqui nós temos uma degradação muito grande nesses casarões nesses equipamentos do século do império da época do império e que em Salvador por exemplo vários deles às vezes estão caindo por falta realmente da manutenção da conservação e como é um interesse muito grande na parte do turismo para que esses casarões e alguns monumentos possam ser aí atrativos para o turista internacional se há uma interlação entre o mistério do turismo e o mistério da cultura no sentido da preservação e se talvez isso fosse necessário se não estiver se não nesse momento se não estiver havendo essa interlação entre esses dois ministérios o que poderia ser feito para que nós pudéssemos ter aí a preservação de todos esses monumentos esses casarões para que nós possamos tê-los como mais um atativo turístico para as pessoas que vêm ao nosso país era isso que eu ia colocar e agradecer mais uma vez a presença de vossa excelência e agradecer também o prestigiamento que vossa excelência deu quando eu tive a oportunidade de presidir essa comissão ano passado eu fiquei muito realmente grato ao ministério do turismo sobre a direção de vossa excelência e toda a sua equipe o prestigiamento que foi dado a essa comissão muito obrigado deputado passa a palavra agora a deputada Magda Mofato meus cumprimentos ao senhor ministro meus cumprimentos ao senhor secretário executivo do ministério do turismo senhor Valdir deputado Romário parabéns pelo seu trabalho à frente dessa comissão que eu considero bastante importante pelos eventos que estão a vir por aí senhor ministro parabéns pela sua explanação com relação à situação do ministério situação geral como o senhor fez logo no começo tem alguns itens que até me chamam atenção uma das coisas que foi dito aqui pelo senhor Valdir inclusive é que o segmento turístico tem três e meio milhões de trabalhadores foi completado pelo deputado Renan que o país emprega mais do que dez por cento dos trabalhadores brasileiros eu não sei se esses três milhões e meio refere-se a esses dez por cento que foi comentado pelo deputado porém porém existe uma conotação uma contagem aonde aqueles funcionários que trabalham em apart hotéis em flats eles não são considerados da indústria hoteleira eles não são considerados como trabalhadores do segmento turístico eu vejo isso como sendo muito importante mesmo porque quando acontece de ter convenção de acordo para novos salários eles são encaixados em condomínios então eles partem para a convenção condominial e não para a convenção de sindicato de hotelaria isso muitas vezes causa um descompasso entre salários daqueles que trabalham na hotelaria e aqueles que trabalham em flats e apart hotéis inclusive existem alguns empreendimentos que são mistos eles são hotéis puramente ou trabalham como hotel e simultaneamente na administração tem o condomínio que tem uma administração conjunta porém tem regras distintas para o condomínio inclusive esses hotéis e ou flats eles têm uma administração hoteleira eles têm reserva como hotel eles têm todo o serviço de hotelaria tem camareira tem faxineira tem todo o serviço completo de hotelaria no entanto não é encarado e quando se faz pesquisa de números de unidades disponíveis dentro de um município inclusive para ele constar ser constado como destino turístico não é levado em conta pelo que eu saiba não é levado em conta o número de apart hotéis que existem com administração hoteleira isso traz uma defasagem bastante grande no levantamento com relação a hospedagem no país então fica aqui esse meu questionamento o que o ministério tem a esse respeito outro item que preocupa bastante mas muito mesmo e eu tenho assistido o Brasil é o maior indutor o maior é o que tem maior número de pessoas que fazem turismo dentro do próprio país mesmo que o Brasil esteja mandando muito turista para fora e recebendo menos ainda o Brasil tem um contingente gigantesco de pessoas que fazem turismo interno e mesmo nesse turismo interno nós temos uma tivemos uma ascensão graças às políticas adotadas pelo atual governo federal que trouxe uma massa bastante grande populacional de famílias que estão tendo acesso ao turismo em geral o que a gente observa que está preocupando muito o nosso país e nisso precisaríamos ter algumas ações mais rigorosas é que mesmo essas pessoas que hoje viajam às vezes com condução própria e muitas vezes mas muitas vezes mesmo em excursão rodoviária a violência a falta de segurança está muito grande nas rodovias brasileiras existem as notícias dos assaltos a ônibus mas pouquíssimas são divulgadas daquelas que estão realmente acontecendo nas diversas rodovias nacionais assalto a ônibus de turista onde os turistas são pegos de refém são assaltados ficam numa situação altamente constrangedoras e muitas vezes o socorro ou a assistência não acontece como deveria então fica aqui o questionamento esses dois a mão de obra e a segurança pública inclusive o que eu vejo que muitas vezes o esforço do ministério do turismo é muito grande em tentar trazer turistas estrangeiros para nosso país em contrapartida é fácil de observar que o que assusta e limita muito a vinda de turista estrangeiro para nosso país é exatamente a violência que o nosso país não só todos nós estamos sofrendo mas a mídia interna e a mídia externa divulga muito mais do que deveria divulgar divulga muito mais fazendo com que a violência seja visto como muito maior do que ela realmente é muito obrigado senhor ministro muito obrigado deputada por último agora passa a palavra ao deputado Lúcio Vieira senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas saudar inicialmente o o presidente Romário pela iniciativa deste debate mostrando a todos que ele apenas não foi um craque nas quatro linhas mas está sendo um craque na política também não é atoa que já está sendo aí depois apenas no primeiro mandato cotado para disputar senado governador etc e parabenizar ao ministro de prontamente ter atendido o convite valorizando esse parlamento dizer que estou aqui em nome do líder Eduardo Cunha que gostaria de estar presente mas como tem a questão da relatoria da emenda dos portos ele não pôde e me deu a honrosa missão de representá-lo neste evento em que o senhor veio falar do turismo e que falou com tamanha competência tamanha clareza mas devo confessar que eu saio daqui vou comunicar o líder com alegrias e com algumas tristezas alegrias por ver que o PMDB ao indicar o seu nome para a presidenta Dilma acertou e isso nós podemos ver logicamente inicialmente de que o ministério do turismo definitivamente saiu das páginas policiais para a página onde deve estar de eventos de desenvolvimento do turismo de engrandecimento do nosso país de trazer riquezas divisas para o nosso país então já é o primeiro grande passo quando nós vemos quando o senhor fala que aumentou muito a execução orçamentária é uma demonstração clara da competência de vossa excelência e de sua equipe e aqui me permitam nós temos um ditado na Bahia que a coruja gava seu toco eu quero aqui elugiar toda sua equipe através do secretário Fábio Mota que tem demonstrado seriedade e honestidade no trato da coisa pública e principalmente no trato com os parlamentares onde muita gente se queixa de que chega no ministério e não tem o devido tratamentos parlamentares lá no ministério do origem não tem não só por parte do doutor Fábio mas por todos e eu tenho certeza que isso é por orientação e determinação do senhor eu vejo muitas vezes os parlamentares se queixar deixo daquele ministro nós temos que ver é o ministério não importa se o ministro não pôde atender naquele momento desde que o seu pleito tenha sido atendido porque ao atender o pleito do deputado se está atendendo na verdade é o pleito da população que ele representa e isso o ministério do turismo tem cumprido com competência eu vejo aqui também é fico triste porque quando da mesma forma quando a gente diz que aumentou a execução orçamentária a gente vê que diminuiu o orçamento destinado ao ministério do turismo e isso nós parlamentares temos muita culpa e aí também o ministério tem sua parcela de culpa também o ministério tem que ser proativo na mobilização não apenas da bancada do seu partido mas na bancada de todos os partidos uma vez que o turismo é algo é um assunto suprapartidário nós temos aí a instalação da comissão de orçamento vamos ter a LDO temos que voltar a ser proativo onde o ministério através de seus técnicos apresente as propostas nas diversas bancadas para que recursos sejam colocados e desta forma possa se atingir a meta fico alegre quando vejo que o ministério está preocupado não apenas com os grandes eventos mas está preocupado também com os pequenos eventos e preocupado também com os municípios onde existe efetivamente um turismo a ser desenvolvido um turismo religioso um turismo ecológico e isso vocês estão fazendo com muita com muita seriedade fico triste quando vejo que quando se fala que a Copa do Mundo o que vai deixar de legado não vai ser o que nós imaginávamos que vai ser a longo prazo ou seja o Brasil efetivamente está pagando um preço para ter esse grandioso evento que vai alavancar o nome do Brasil e vamos ver se através disso ele realmente deu o retorno esperado que pague até o fato de nós entregarmos toda essa estrutura da Copa do Mundo a FIFA que na verdade é hoje quem vai nesse momento mandar como nós estamos vendo nos estados e tomar muitas decisões feliz quando o senhor fala do parque do turismo eu acho importante que o congresso se mobilize nesse sentido que a gente vê parque da mobilidade urbana parque disso parque daquilo e o parque do turismo é fundamental para que se tenha recursos e a garantia que essas obras seriam pagas e o PMDB está trabalhando nesse sentido mas eu faço apelo até que o presidente Romário assuma se for o caso a liderança desse movimento de se criar o parque do turismo que é fundamental para que o ministério tenha recursos e ninguém melhor do que o presidente da comissão de turismo para ter a titularidade de encampar essa luta e comandar comandar esse processo no mais agradecer em nome da Bahia eu vejo aqui diversos estados colocar e a Bahia tem sido privilegiada com a mão pesada do ministério os maiores investimentos os grandes investimentos no turismo baiano quer seja em estrutura quer seja em treinamento de mão de obra quer seja em praça quer seja em mercados está tendo a mão direta do ministério eu digo até sem medo de errar que se não fosse o ministério do turismo a Bahia estaria ficando para trás nessa área no mais agradecer e dizer para esclarecer a comissão que quando a vossa excelência fala que a Bahia está recebendo muitos turistas de Angola e citou com isso a terra do deputado Lúcio quero esclarecer que não é por minha causa que os angolanos estão indo lá mas sim pelas belezas naturais da Bahia pela maneira que aquele povo recebe e esperamos continuar contando com os investimentos do ministério para que possamos continuar a crescer no mais parabéns mais uma vez a vossa excelência pelo trato que está dando a coisa pública pelo avanço que o ministério o ministério teve e dizer que nós deputados também precisamos ajudá-lo quando o senhor diz que muita coisa é devido a falta de infraestrutura e aí não é infraestrutura turística é infraestrutura portuária infraestrutura de aeroportuária né fala da questão da tributação então muitas vezes e eu vi aqui se cobrar se atribuir demandas e até falhas ao ministério do turismo quando na verdade o ministério do turismo sozinho não pode resolver isso tem que ser uma política de governo uma intenção de governo e para isso é importante a participação de nós deputados muito obrigado o PMDB ele parabeniza pela atuação né da mesma forma que reitera que a sua bancada está à disposição para lutar pelo ministério do turismo muito obrigado a todos muito obrigado deputado Lúcio Vieira passa a palavra agora nosso grande ministro Gastão Vieira para as respostas eu gostaria de chamar o nosso secretário Fábio queria que ele falasse sobre o Prodetor no passado nós fizemos um esforço enorme quase 300 milhões de reais nós fortalecemos os estados em obras de infraestrutura importante e também dar alguma informação nova sobre a oferta de vagas que aqui se referiu o deputado Lúcio com relação ao Pronatec Turismo gostaria que o secretário Fábio fizesse essas considerações pela ordem só para esclarecer também outro fato que me passou eu ouvi-se falar muito da questão da remuneração da Caixa Econômica só para esclarecer a Codevash ela tira 5% da emenda parlamentar e olha que a Codevash faz obra nos estados do Nordeste onde nós estamos enfrentando uma violenta seca e ela ela cobra 5% para gerir esses recursos que ela não é banco não é nada então não é um caso apenas da Caixa Econômica da Autorismo estou dando o exemplo da Codevash para ilustrar que tira 5% das emendas parlamentares Muito obrigado deputado passa a palavra agora ao Presidente eu queria pedir uma parte é rápido por favor deputada deputada Flávia Moraes por favor Obrigada presidente eu queria eu tenho uma viagem eu vou ter que ir eu sou relatora da CPI tráfico de pessoas estou indo para o Paraná agora e eu queria só parabenizar o ministro pela atuação que tem tido no ministério pela recuperação da credibilidade principalmente no atendimento das emendas queria ressaltar a importância da realização dessa audiência pública aqui hoje presidente também acho importantíssima a vinda do ministro para estar apresentando aqui suas propostas eu queria na verdade nenhuma pergunta só fazer uma colocação o ministro na sua apresentação nos falou sobre as inúmeras emendas que foram de recursos as solicitações de programação que foram colocadas junto ao ministério e que alguns critérios vão ser colocados na seleção desses recursos de programação eu queria só sugerir a possibilidade eu não sei se isso já está previsto por vocês de estar avaliando os municípios que já tem ou não projetos porque nós sabemos que essa é uma grande dificuldade dos municípios muitos cadastraram só a intenção de receber o recurso de programação mas infelizmente ainda não tem os projetos que esse eu tenho certeza que vai ser um critério que vai filtrar muito desses recursos queria reforçar mais uma vez já estive com o ministro várias vezes a importância do meu município em relação ao turismo religioso município de Trindade eu sei que o ministro já incluiu o município na rota do turismo nacional eu queria aqui mais uma vez reforçar a importância de Trindade em relação ao turismo religioso e queria também tirar uma dúvida em relação ao financiamento de eventos para o turismo religioso nós temos um questionamento é possível ou não financiar eventos e shows para eventos ou shows religiosos sendo o Estado laico e o Ministério um órgão público ele pode financiar shows e eventos de cunho religioso eu queria essa informação só até porque há poucos dias nós temos visto a mídia condenando shows que aconteceram em algumas cidades e em alguns estados e que tinham atendendo eventos religiosos que não poderia ser com recurso público eu queria depois que o senhor nos colocasse de forma mais clara isso e é só isso muito obrigada presidente queria fazer uma parte presidente rapidamente reforçar por favor deputado primeiramente parabenizar vossa excelência pela iniciativa trazer aqui o ministro toda a sua equipe os secretários o Fábio Rios toda a sua equipe junto com o ministro acompanhando o ministro eu pude acompanhar a apresentação depois tive que me retirar para participar de uma audiência e reforçar a fala aqui da Flávia parabenizando o ministro e o ministério pela sua atuação nós estamos vendo aqui o ministério fazer quase que mágica em comparação a orçamentos passados e em comparação a orçamentos de outros ministérios vossa excelência tem feito um esforço muito grande esforço inclusive que exige certos enfrentamentos em relação ao posicionamento da desoneração do mercado de turismo no Brasil de produtos turísticos hotéis um esforço que foi feito no início do mandato que tem o nosso apoio e que o apoio ao ministério não é apenas do governo e da sua direção do ponto de vista orçamentário mas também de toda a casa da comissão um esforço para que a gente possa dar importância ao turismo no Brasil vossa excelência quando conversa com os prefeitos que nós acompanhamos e acompanhamos as suas visitas pelo interior do Brasil sempre sugere que os prefeituras nomeem tenham lá uma secretaria municipal de turismo é importante que a gente faça essa discussão mesmo porque só assim por consequência desse trabalho aqui da câmara de todos os deputados que nós vamos estabelecer uma cultura de fomento ao turismo do Brasil demonstrando a sua importância para a economia como consequência desse trabalho em conjunto de toda a casa dos deputados das prefeituras dos vereadores dos legislativos municipais que acompanham a direção de vossa excelência então reforçando a fala da fala só parabenizar a vossa excelência e toda a sua equipe pelo trabalho e ao deputado Romário presidente dessa comissão obrigado muito obrigado deputado passa a palavra agora finalmente agradecer ao secretário nacional do programa de desenvolvimento de turismo Fábio Rios passa a palavra secretário por favor saudar saudar o presidente Romário saudar o deputado Lúcio Fira Lima do meu estado onde aproveito e sauda a todos dizer que com muita honra que nós estamos na composição dessa equipe no ministério do turismo a secretaria nacional do programa de desenvolvimento ela tem quatro diretorias a diretoria de capacitação a diretoria de infraestrutura a diretoria do PRODETU e a diretoria do DFB especificamente do PRODETU nós quando chegamos na secretaria no ministério o ministro estabeleceu critérios para essa diretoria nós não tínhamos critérios específicos para essa diretoria o presidente Romário e no PRODETU estão as grandes obras do ministério do turismo então nós criamos os critérios de por ser um programa de apoio ao desenvolvimento do turismo nós determinamos que teriam que ter pedidos para se ter acesso ao PRODETU o pedidos nada mais é do que um diagnóstico diagnóstico que se apresentar pelo próprio estado o estado é que exemplifica para nós do ministério do turismo a questão das obras é ele onde diz onde quer fazer os investimentos qual o tipo de programas nada mais justo até porque nós entendemos que as carências dos estados são muito mais bem resolvidas se apontadas pelo próprio estado pela própria prefeitura do que por nós do ministério do turismo que ficaríamos aqui de Brasília identificando e fazendo as obras então nós fizemos essa modificação importante e nessa modificação importante do PRODETU nós o ano passado podemos fazer obras importantes em quase todos os estados da federação os outros estados que não tiveram obra da federação é porque não estão dentro dos critérios hoje para ter acesso ao PRODETU tem que ter um milhão de habitantes tem que ter esses pedidos que são os critérios mais importantes ou ter a aprovação da COFIEX para ter esse critério então dentro dessa linha nós por exemplo por saudar o deputado Renan e dizer que lá nós tivemos a AL 220 que é uma estrada que liga a Barra de São Miguel na Bahia nós empenhamos a requalificação da Praça Castro Alves em Sergipe o deputado Valadares Fios acabou de sair nós estamos fazendo a rodovia Santa Luzia Castro em Pernambuco a 035 na Paraíba que tinha aqui o deputado Wilson Filho o deputado Benjamin Maranhão nós estamos fazendo lá um centro de convenções no Ceará nós estamos fazendo o deputado também acabou de se ausentar a 040 aeroporto de Aracati aeroporto de Jericoacoara centro de eventos no Rio de Janeiro a terra de Vossa Excelência nós estamos fazendo a reforma do Cristo Redentor nós estamos fazendo saneamento básico em Búzio saneamento básico em Mangaratiba no Arraial do Cabo no Mato Grosso do Sul nós estamos fazendo uma obra importantíssima que é ligando bonito a Jardins e a Serra de Budaquena ou seja nós estamos ligando o maior destino de turismo e aventura do país que é bonito ao Pantanal Mato Grossense estamos encurtando em mais de 300 quilômetros a distância antigamente os turistas que iam até bonito tinham que andar 400 quilômetros para ir até o Pantanal Mato Grossense com essa estrada com apenas 150 quilômetros ele consegue ir ao turismo e aventura e ao mesmo tempo consegue também ir ao Pantanal Mato Grossense uma obra muito importante que nós estamos fazendo no Mato Grosso em Amazônia nós estamos fazendo a reforma do estádio que Vossa Excelência entende bem Ismael Benigno no Espírito Santo nós estamos fazendo toda a Orla de Guarapari uma nova Orla de Guarapari no Piauí nós estamos fazendo pelo Prodetú também o Centro de Eventos do Piauí e no Paraná muitas obras de cenário base todas essas obras somam em mais de 300 milhões e a assinatura foi no ano passado depois nós definimos os critérios e estamos nos alevancando até porque nós acreditamos que o maior problema do país é a competitividade entendemos que fazemos a nossa parte na maneira que nós estamos fazendo a infraestrutura turística nós estamos melhorando a qualidade do destino turístico e se você melhora a qualidade do destino turístico consequentemente nós melhoramos a nossa competitividade como destino do turismo mundial então essa é a nossa parte do Prodetú agradeço que foi a disposição da vossa excelência muito obrigado secretário avisar os deputados que está tendo votação nominal vamos esperar o nosso ministro aproveitar para agradecer aqui a presença de todo o time aí do do ministério do turismo chefe de gabinete do ministro Sérgio Brown diretor de relações internacionais conselheira Silmadeira diretor do protetor nacional Carlos Henrique Sobral diretora de capacitação Marcela diretor de infraestrutura Neusvaldo Lima diretor de estruturação articulação e ordenamento turismo Ítalo Mendes chefe de gabinete da secretaria de programa de desenvolvimento do turismo Marco Antônio assessores especiais Rodrigo Lamego Mauro Formiga Tiago Furtado Ricardo Cardoso e chefe de comunicação Carlos Parada chefe de aspar Luiz Vanuti coordenadores Frederico Almeida e Bernardo Carlos sejam todos bem vindos ministro passa o senhor agora a palavra eu vou tentar responder aqui na ordem deputado as druba não está mas eu gostaria de comunicar que nós estamos planejando toda uma ação ministro é a gente sabe do tempo o senhor já está aqui desde duas horas já que esses deputados não estão no momento você poderia responder a pergunta desse que estão para aqueles que estão depois você poderia mandar para o gabinete deles a seguinte resposta seria melhor por favor deputado deputado Policar fez alguns comentários sobre o estádio Mané Garrincha é realmente um estádio fantástico eu fui a visitar com o governador Agnello a posição daquele estádio é muito melhor do que a posição do estádio que os ingleses fizeram para sediar os jogos os olímpicos eu tenho certeza que ele vai dar muito certo no sentido de ser uma arena realmente de multiuso e concordo com você do dia 21 nós vamos lançar uma campanha eu vou aproveitar logo para responder nós precisamos começar uma campanha para o brasileiro abraçar a copa até hoje nós vivemos uma agenda negativa como é que vai ser quando for a copa o trânsito não vai andar enfim nós precisamos fazer com que o brasileiro viva esse evento com orgulho e que olhe o turista como se ele fosse o único o trate bem faça com que ele volte falando bem do nosso país consiga mais pessoas a nos visitar e acima de tudo ele mesmo retorne o mundo todo vai estar de olho nesta jovem nação que aceitou todos esses desafios então nós vamos lançar uma campanha ela vai começar nos aeroportos dia 21 de abril depois é uma campanha do ministério do turismo e nós vamos no caso de Brasília vamos fazer essa campanha além do aeroporto vamos fazer na rodoviária e vamos criar uma maneira de fazer nos principais principais prédios públicos de Brasília portanto aqui é a capital federal e nós precisamos fazer mais do que vamos fazer na Copa das Confederações e nas outras cidades segundo lugar parabenizar Brasília é a cidade mais avançada na questão da sinalização da acessibilidade dos cards ou seja Brasília está trabalhando muito bem e é o dever meu publicamente reconhecer o esforço que Brasília está fazendo ministro só queria sobre a campanha se o senhor pudesse depois até enviar qual o formato do lançamento aqui porque eu gostaria muito até de participar eu te convido passa amanhã no ministério você vai dar uma olhada porque é uma campanha para todas as cidades sede da Copa e tem a de Brasília especificamente nós vamos colocar nos aeroportos repito no caso de Brasília também na rodoviária e outros prédios públicos é uma recomendação direta da presidenta Dilma no sentido que a gente faça por Brasília o que a capital federal do país precisa receber dentro da promoção turística o Sérgio está aí ainda o Sérgio saiu não o Sérgio está aí o Sérgio hoje tem um evento na Foz que eu iria deveria estar hoje à noite lá mas vim aqui para a comissão era importante a Foz mas a comissão tem essa adesão que nós tivemos essas palavras de apoio é fundamental também mas encaminhei o secretário Vinícius ele vai estar com vocês hoje estamos juntos nessa questão do acesso do parque conversando com a ministra Isabela o Ministério do Turismo está disposto a colocar recursos para que a gente tenha uma solução a mais rápida possível ao acesso ao parque até porque Foz de uma pesquisa que já faz algum tempo é um dos destinos que o turista que vem para a Copa do Mundo deseja ir Foz é o primeiro destino fora do lugar onde ele vai ficar para assistir a sua seleção que ele não abre mão de visitar portanto Foz está efetivamente e realmente dentro das prioridades do Ministério e das preocupações daqueles que estão organizando o evento Copa do Mundo quanto a isso você pode ficar absolutamente tranquilo Zairton nosso parceiro sabe que nós estamos trabalhando muito no Ceará mas Canoa Quebrada é o ícone tudo começou em Canoa Quebrada na verdade acho que algumas propostas de Canoa Quebrada estão colocadas lá no nosso sistema foram apresentadas você tem certeza disso tem confesso que fiquei receoso de incentivar que colocasse que o ano passado a gente não conseguiu nada e criou uma expectativa e a gente acaba se desgastando não conseguiu do governo do estado nem com o governo nem com o ministério não precisamos alinhar isso eu peço que você procure o Fábio é porque Canoa Sim o aeroporto de Aracati é um financiamento nosso a CE40 é um aeroporto que indiretamente isso que nós complementamos é nós complementamos com recursos do ministério do turismo nem isso nem a duplicação eu não fui na inauguração da CE40 eu botei 7 milhões de membros individuales deputado Renan essa essa luta pelo PAC deputado Renan vossa excelência testemunha eu tinha assumido vossa excelência já conversava comigo sobre isso e outros deputados da bancada nós temos colocado essa questão dentro do governo recebi o incentivo da senhora presidenta no sentido de atuar junto ao ministério do planejamento e a casa civil para que efetivamente criemos o PAC do turismo eu estou cheio de esperanças que isso vai ocorrer no espaço de tempo curto agora é indispensável é fundamental o apoio que nós estamos recebendo de todos os deputados desta comissão é fundamental que vocês também lembrem e mostrem com os argumentos que aqui foram usados que o PAC do turismo é fundamental para nós pelas facilidades que o PAC cria não tem contingenciamento não é isso então há uma série de facilidades e nós estamos vivendo um momento oportuno agora de criarmos o PAC do turismo só uma parte sem querer interromper mas só para dizer o seguinte eu acho que essa comissão podia combinar uma visita ao ministério para que a gente definisse uma agenda de convocar aqui a ministra Miriam Belchior que é quem preside o GEPAC para a gente tentar incluir isso eu acho que tem que ver o caminho de uma mínima pressão porque política e um apelo também porque senão acho que não anda mas eu sou testemunha do trabalho de vossa excelência nós vamos fazer inclusive o seguinte deputado Renan se vossa excelência os outros deputados da comissão o presidente Romário o ministério estrutura uma proposta e a partir dessa proposta a gente reúne e define uma estratégia política precisamos ter uma proposta que obras que prioridade aonde queremos atuar para que a gente tenha mais força de argumentação quando procurarmos a ministra Miriam ou a solicitação para que ela compareça a essa comissão ou uma comissão mista de deputados da comissão e de diretores do ministério do turismo deslocarmos até lá o ministério do planejamento e tentar fazer com que isso ocorra rapidamente eu realmente agradeço a todos aqueles que sonham como eu sonho como todos os nossos secretários Valdir o Fábio o Vinícius todos estamos trabalhando juntos no sentido de obtermos um PAC para o ministério do do turismo o Fábio deve ter respondido alguma coisa com relação ao Prodeturno que se refere ao estado de Alagoas e eu queria comentar um pouco com vossa excelência deputado Renan o PAC das cidades históricas e outro deputado também fez uma referência foi o Zé Rocha que já se retirou nós participamos da montagem do PAC das cidades históricas eu tinha assumido o ministério foi na administração anterior da administração da ministra Marta e o PAC das cidades históricas por decisão da presidenta ele tem algo que vem muito de encontro ao que o deputado Zé Rocha queria que vossa excelência se referiu ele será exclusivamente para a recuperação de prédios históricos públicos e uma outra parte um financiamento aí seria crédito mas bem subsidiado para a recuperação de imóveis particulares que estão na área histórica das cidades históricas do Brasil então ele vai trabalhar nesses dois pontos recuperação de prédios públicos e financiamento para que o particular recupere o prédio dele na área histórica da cidade só uma outra parte também tem no PAC das cidades históricas a recuperação de orlas lagunares que é uma área que o ministério do turismo faz também muito próximo a recuperação de largos que é uma espécie de praça que o ministério também poderia fazer inclusive no próprio na própria discussão do plano das cidades históricas eles dizem da interface porque os próprios municípios apresentaram uma série de projetos que eram mais voltados ao turismo do que a própria reconstrução pode o secretário executivo doutor Valdir quer fazer uma acréscima ao que o Vastalense está falando outra parte antes do secretário fazer uma acréscima é que há também uma parte importante que é a revitalização de toda a área ao lado do sítio histórico para poder fortalecer o turismo embutimento de cabeamento reconstrução de calçadas iluminação subterrânea uma série de coisas que é isso mesmo é isso deputado nós estamos fazendo um trabalho junto com o ministério da cultura o parque das cidades históricas tem um bilhão esse ano 5 bilhões de propostas mas o que a gente está fazendo é mapeando as propostas e as obras em execução no ministério do turismo para que a gente dê mais volume e visibilidade a essas ações nas cidades históricas são 44 cidades no Brasil 5 bilhões de pleitos mais 1 bilhão só de orçamento é a nossa sim é um bom dinheiro é mais ou menos a execução que nós tivemos ano passado em todo o ministério então mas são só 44 municípios então mas o ministério do turismo tem várias ações já em execução nesses municípios então estamos mapeando e apresentando inclusive as propostas foram cadastradas aqui em 2013 para o ministério da cultura para eventualmente eles redirecionarem para o PAC iniciativas ou propostas que possam ser atendidas por eles lá inclusive estamos tentando trazer o ministério da cidade para ver as obras que o ministério da cidade financia dentro da sua própria dinâmica mas que afeta os centros históricos há uma questão nos centros históricos muito importante de mobilidade urbana não é só você ter o prédio e visitar é como visitar como você tem mobilidade dentro de uma área histórica então nós estamos tentando trabalhar conjuntamente ministério da cultura ministério do turismo e ministério das cidades para tirar o máximo e o maior proveito possível do PAC das cidades históricas que se ampliou viu deputado Renan ele preliminarmente era só para aquelas cidades consideradas patrimônio da humanidade pela Unesco aí houve uma ampliação para outras cidades deputada Magda levanta essa questão de quem trabalha nos flats nos aparte hotéis etc e que não são considerados trabalhadores de hotéis o setor não nos levou a essa demanda nós temos aqui o secretário Valdir nós montamos uma agenda de monitoramento em que todas as demandas dos setores os mais diversos são acompanhados por nós semanalmente quem é o técnico responsável se está na fazenda se está no midict aonde está aquela demanda que resposta nós temos para a demanda se é o setor que está nos devendo uma resposta etc mas essa demanda ele me falava ainda há pouco ela não chegou era bom talvez que isso fosse encaminhado ela não chegou a isso talvez não tenha chegado que na verdade a demanda não seria do trabalhador hoje considerado do turismo das entidades representativas do trabalhador do turismo a gente está falando de um trabalhador que é do setor de condomínios mas que trabalha efetivamente para atividade turística o setor de condomínios e a parte de hotéis a gente tem algumas dificuldades até por isso nós não incluímos na desoneração no plano Brasil Maior porque o modelo de negócios é um pouco diferente algumas cidades inclusive não aceitam esse tipo de modelo de negócios eles criam uma sociedade de propósito específico que é ela é formada pelo condomínio e pelo operador que vai gerenciar as unidades destinadas a habitação da hotelaria e a partir dessa sociedade é que se por exemplo existe tributação de imposto de renda cofins etc a questão dos trabalhadores não é enfrentada existe um projeto de lei 2867 tramitando aqui desde 2004 mas que também não enfrenta a questão trabalhista ele procura regulamentar a atividade desse setor de aparte de hotéis mas ele ainda é omisso em relação a essa questão trabalhista talvez fosse a gente coloca à disposição se tiver condições de contribuir com alguma proposta que a gente possa evoluir e efetivamente contabilizar e mais que isso assegurar os direitos desses trabalhadores que efetivamente são do setor de turismo e não são hoje reconhecidos como tal a senhora podia intermediar essa demanda está certo junto ao ministério do turismo para que a gente coloque na nossa agenda e comece a trabalhar essa questão com relação a uma questão importante quando a senhora colocou parecia uma questão importante se nós poderemos não, não foi a senhora quem colocou foi a deputada Flávia que já se retirou olha desde que haja uma finalidade turística em que a gente financie estado ou prefeitura não há nenhum problema de nós apoiarmos um evento religioso não estamos apoiando a igreja nós estamos apoiando a prefeitura ou o estado com relação a isso não há nenhum impedimento porque qual é o objetivo do ministério do turismo ele quer incrementar o fluxo turístico esse é o objetivo então não há dificuldade aqueles que colocaram propostas na nossa chamada pública podem ter certeza de que nós vamos examinar e se for possível vamos atender deixa eu ver mais o parque do turismo quero agradecer ao deputado Lúcio as palavras a manifestação efetivamente o ministério tem apoiado bastante o estado da Bahia a feira São Joaquim a requalificação da praça Castro Alves porque a Bahia na verdade é um destino preferido daqueles que não moram no nordeste agora os pernambucanos aqui durante o carnaval ficaram felizes que deu mais gente em Recife para o carnaval do que na Bahia Pernambuco superou Recife fluxo turístico durante o período de carnaval mas nós temos apoiado a Bahia o Fábio explicou temos apoiado os estados eu queria até dar uma explicação com relação a isto logo que eu assumi o ministério quando o governador pedia audiência ao ministro dificilmente ele era acompanhado do secretário de turismo do estado ele vinha sempre com o secretário de planejamento com o secretário de desenvolvimento com o secretário de estrutura e eu as vezes brincava governador cadê o secretário de turismo ou seja com raras exceções o turismo não frequentava a preocupação econômica dos governadores está mudando e mudando muito os governadores estão muito conscientes da força do turismo dentro da economia de cada um deles nós estamos contratando com a FIP da USP uma pesquisa para medir o impacto do setor de turismo na formação do produto interno bruto de cada estado para que o governador coloque no seu orçamento dotações próprias para apoio às atividades turísticas está acontecendo principalmente no nordeste inteiro eu diria está acontecendo no Brasil inteiro isso é uma coisa que nos deixa muito felizes que a força econômica a musculatura do turismo cresce com essa atividade dos governadores acho deputado Romário que possa agora fazer um convite no próximo dia 25 o ministério do turismo completa 10 anos ele nasce no primeiro governo do presidente Lula o seu primeiro ministro também foi um parlamentar foi o ministro Mares Guia que tinha sido da comissão de educação de lá foi a ministra Marta não era parlamentar naquele momento mas tinha sido parlamentar depois o ministro Luiz Barreto depois o nosso colega Pedro Novaes e agora outro parlamentar que sou eu no ministério do turismo então no dia 25 nós vamos festejar 10 anos do ministério poderíamos fazer uma festa política com muito discurso festejar mostrar o que fizemos optamos por presentear Brasília que no dia 21 faz aniversário e graças ao governo de Santa Catarina a Caixa Econômica Federal estamos trazendo o balé Bolshoi para uma apresentação gratuita para a população de Brasília e nossos convidados no dia 25 e presidente Romário vou mandar dois convites para cada membro desta comissão para que vocês possam prestigiar esse evento que é único é um espetáculo belíssimo com mais de 100 participantes e como gratuito é no ginásio Nilson Nelson os ingressos serão retirados previamente nós vamos dizer aonde e ficaremos muito felizes se vocês partilhassem com a gente dessa festa dos 10 anos do Ministério do Turismo no mais é agradecer viu presidente Romário agradecer a sua visita agradecer a compreensão e a solidariedade que eu tenho tido da maioria dos meus colegas eu tenho certeza não apenas pelo que ouço eu não sou da área todo mundo sabe que o meu terreno aqui nesta casa sempre foi o terreno da educação onde fui presidente da comissão por duas vezes mas o turismo é algo fascinante fascinante porque não fala do passado o turismo fala do futuro do Brasil eu em 72 era técnico da Sudene eu vi a Sudene criar o polo petroquímico junto com o presidente Geisel da Bahia o cloroquímico de Alagoas e de Sergipe vi Pernambuco ter fábrica de automóveis vi agora o Maranhão e o Ceará prontos para receber uma refinaria que em função da crise essa refinaria vai ter um retardamento nas suas ações vi Pernambuco ganhar uma refinaria vejo o Nordeste ganhar uma série de projetos mas há só uma coisa constante no Nordeste desde que o Banco do Nordeste fez o primeiro prodetor para recuperar os centros históricos das cidades do Nordeste brasileiro portanto o que há de permanente em crescimento permanente no Nordeste é o turismo que bom ele ver aqui deputado prazer em vê-lo estou sentindo falta lá no Ministério da nossa conversa Rio de Janeiro lá está sempre os braços abertos para lhe receber quero cumprimentar meu conterrâneo o deputado Francisco Escócio que tem sido também um grande defensor não apenas da política do Ministério mas do próprio setor de turismo brigando pelo aeroporto Imperatriz não acaba a linha aérea enfim toda essa luta que Vossa Excelência está tendo e dizer pra vocês isso você chega hoje em Portugal chega na Espanha essa crise toda que demora na Europa que não acaba ela está sendo mantido está sendo mantido o nível de emprego através do turismo os portugueses estão preocupados em fazer do turismo a única e a mais possível alternativa que eles têm pra sair da crise que estão vivendo e nós brasileiros passamos por isso nós estamos passando uma noite em Portugal estamos fazendo de Portugal a porta de entrada pra Europa e eles querem que os brasileiros passem pelo menos duas noites em Portugal antes de seguir pra Paris pela TAP e pra outros lugares tanto esse é o nosso futuro nós estamos com o mundo todo nos olhando o que nós vamos fazer o que esse país vai fazer e tenho certeza as coisas vão acontecer dentro do previsto mesmo na questão de segurança que as vezes nos apavora é claro que um ataque isolado dentro de uma van que é uma violência repercutiu demais na Europa eu estava com o Assi e Maputo e repercutiu muito em Maputo o que aconteceu no Rio de Janeiro esses episódios jogam muitas vezes um esforço de meses sob dúvida daqueles que vão nos visitar mas eu não tenho dúvida que o turismo é o caminho mais rápido mais eficiente para que a gente possa fazer o Brasil crescer crescer o seu PIB enfrentar bem essa crise econômica e compreendo também que a presidenta tem problemas que ela precisa enfrentar no dia a dia sem que o turismo ocupe uma prioridade absoluta que são problemas que exigem do governo uma ação imediata mas o nosso lugar vai chegar com a ajuda aqui da comissão ministro só que deputado Hugo é um prazer chegar um pouco atrasado não sou da comissão mas não poderia deixar de me fazer presente por ser um dos principais clientes do ministério do turismo companheiros de bancada acredito que eu devo ser um dos parlamentares que mais vai ao ministério mas a gente a gente não a gente não anda atrás daquilo que a gente não acredita então se a gente vai ao ministério do turismo é porque a gente acredita no trabalho eu não poderia deixar de vir saudar vossa excelência parabenizar pelo brilhante trabalho à frente da pasta dizer que a minha cidade natal é atendida pelo ministério do turismo não só com o grande evento que é o nosso São João que sem o apoio do ministério nós não poderíamos na minha cidade natal que é pato mas eu não poderia deixar de colocar e agradecer em seu nome a atenção está aqui o secretário Fábio Mota doutor Rodrigo Bernardo que acabou de sair que sempre nos recebe com tanto carinho e toca adiante os nossos pleitos seja com a parte de evento seja com obras importantes que estão sendo realizadas e que se não tivéssemos uma gestão executada por uma equipe competente com certeza não poderíamos tocar esses pleitos adiante então só agradecer saudar parabenizar e nos colocar aqui à disposição para sermos parceiros do ministério em suas ações muito obrigado eu agradeço quero fazer uma correção é a escola de balé quer dizer é a única escola fora de Moscou que o teatro Bolshoi tem que funciona em Santa Catarina eles é este corpo de baile que vai nos visitar no dia 25 essa é uma correção importante que eu gostaria de fazer muito obrigado ministro primeiro agradecer pelo convite e com certeza muitos aqui da dessa comissão estarão presentes nesse evento e como o senhor é uma pessoa muito querida como se nota aqui existem mais três deputados que gostariam de ter a palavra passa a palavra primeiro para o deputado Otávio Leite meu presidente deputado Romário eu queria cumprimentar o eminente ministro nosso colega deputado gastão Vieira também todos presentes duas palavrinhas rápidas eu não sei se o ministro tem ciência mas infeliz quer dizer por um lado mas são contingências da vida eu estou presidindo a comissão de segurança pública e combate ao crime organizado cuja reunião no mesmo horário dessa mas eis que o destino me permite de vez em quando poder dizer o bom filho a casa volta aqui estou não tive a satisfação de ouvi-lo mas queria aproveitar a oportunidade e tocar em dois pontos rápidos são velhas demandas bandeiras que todos abraçamos que sua excelência a essa altura já tem informações mais detalhadas e até o engajamento em prol delas que eu sei disso basicamente bom 15 bilhões são os últimos números do banco central relativo ao déficit da conta turismo na balança de pagamentos esse déficit está em 15 bilhões foi de 12 no ano anterior foi 10 foi 9 foi 5 eu acho que o banco central já acordou para isso acho também que a política econômica não acordou para isso mas há uma preocupação maior porque já é substantivo no déficit de transações correntes da economia brasileira como um todo isso é perverso para a economia para salvar esse problema solucionar todos sabemos só um caminho trazer mais turistas ao Brasil o caso dos Estados Unidos é exemplar 1 milhão e 500 mil brasileiros foram aos Estados Unidos no ano passado 500, 600 mil americanos vieram ao Brasil ao mesmo tempo em que o presidente Obama com pompa de circunstância com ali a desmelanja com um pano de fundo fez uma conclamação pública brasileiros venham nós os recebemos os recebemos com braços abertos aumentou o número de funcionários nos consulados aumentou repartições etc e os brasileiros hoje em menos de uma semana conseguem tirar seu visto sem problema bom a velha ladainha da batalha do visto nós conseguimos aprovar a flexibilização do visto ou seja o visto eletrônico uma velha proposta dessa comissão deputado Cadó para lei geral da copa e olimpíadas conseguimos uma emenda para que pudesse ser aplicada já ao tempo da jornada mundial da juventude tivemos no ministério das relações exteriores etc e essa oportunidade formidável já para testar o mecanismo que eu sei que o ministério das relações exteriores já possui em termos de software de hardware enfim para poder fazer com que as pessoas que queiram tirar o visto de entrada do Brasil já possam o fazer através de e-mail eletrônico queria saber de vossa excelência informações sobre isso sei que vocês se movimentam em torno desse assunto esse é um ponto outro ponto a batalha também de classificar para efeito tributário o turismo excepitivo como beneficiário de tudo aquilo que os exportadores brasileiros conseguem em termos de facilidades de financiamento de insumos enfim de apoio às atividades econômicas porque se nós atraímos mais nós vamos criar mais empregos vamos diminuir déficit por aí vai é o que eu queria perguntar basicamente e agradecer a oportunidade deputado Romário muito obrigado muito obrigado deputado passa a palavra agora deputado Delenho presidente acho que é apenas para saudar o nosso querido amigo a Zalmil que hoje realmente ele conhece a dinâmica da casa hoje infelizmente também nós tivemos vários outros assuntos mas só para te dar um abraço desejar sorte como a gente costuma dizer no futebol que Deus te ajude que Deus te ajude que o resto você sabe fazer boa sorte aí no teu desafio que a gente sabe que não é pouco obrigado deputado passa a palavra a deputada Francisco Escócia senhor presidente como é bom a gente chegar aqui numa casa e ver um espetáculo a parte e esse espetáculo está exatamente eu posso dizer que está no exemplo dado por vossa excelência e o ministro até a gravata está na mesma cor significa dizer que vocês estão exatamente na mesma bom gosto bom gosto é bom gosto eu não quis dizer nada Romário eu só quis dizer que vocês estão exatamente fazendo uma grande dupla se fosse uma dupla sertaneja eu tenho certeza que vocês iam cantar aqui e nos encantar como estão encantando a todos nós mas eu quero dizer a respeito da competência do meu conterrâneo ministro Gastão Vieira ministro Gastão Vieira a vossa excelência é humilde quando diz que só militou aqui na comissão basicamente na comissão de educação mas a educação é a mola mestra de tudo e vossa excelência nos encanta e nos envaidece como maranhense que sou de estar à frente deste grande ministério eu posso dizer que passo aqui para cima e para baixo procurando saber até dos meus colegas como é que anda esse ministério eu só posso dizer para o senhor que ouço só palavras de elogio a vossa excelência quero também completando dizer que o senhor sozinho não é ninguém eu quero também homenagear sua equipe uma equipe competente uma equipe que faz com que o ministério possa dar essa resposta ao turismo brasileiro me lembro quando estava no ministério da integração regional e lá nós fizemos aquele prodetor um grande prodetor foi praticamente o nascimento do turismo do nordeste brasileiro depois como deu certo fomos para o prodetor dois e aí nós temos a resposta positiva também do prodetor dois e eu pergunto não pode vir aí o prodetor três em que possa exatamente fazer uma globalização com tudo isso que vai deixar de herança do ministério do esporte para o turismo brasileiro porque ontem eu tivemos a oportunidade de visitar aqui uma obra que nos encanta e nos envaidece porque é uma obra que quando o Romário diz que ela foi assada inicialmente por 700 milhões ela chega a quase 2 bilhões que é o estádio de Brasília mas se nós olharmos para esta obra espetacular fica também aqui uma grande pergunta se essa obra não vai ter nenhuma finalidade prática para o turismo do Distrito Federal e do Brasil outra coisa é que eu estive com meu amigo Delei no Rio de Janeiro e fui lá visitar uma grande obra do Delei Delei quero parabenizar por aquele grande estádio que você fez quando foi secretário de esporte lá da sua terra de volta redonda Romário um espetáculo à parte eu vi todo o estádio sendo contemplado com atividades para a sociedade daquele município e isso que sirva de lição para nós aqui eu que saí do Maranhão saí daqui para visitar uma obra em que eu gostaria que todos nós dessa comissão fôssemos visitar porque é uma obra que faz com que nós nos orgulhemos de ter uma situação daquela vamos dizer assim que venha contemplar principalmente o social você Romário que é uma pessoa que tem a direção tem uma direção focada para esta questão da dos deficientes das pessoas com dificuldades eu posso dizer não sei se você conhece essa grande obra mas essa obra me chama atenção e eu quero ver se nós podemos levar isso para o Maranhão porque nós temos um verdadeiro elefante branco aquele grande estádio lá sem nenhuma aplicabilidade e aí é viajando é procurando exatamente como eu procurei ver que a gente possa exatamente trazer as soluções que venha contemplar o povo do Maranhão muito obrigado um abraço meus parabéns a todos os senhores obrigado deputado Tiquinha Francisco desculpa passo a palavra agora finalmente deputado Wellington Prado eu queria agradecer eu vou ser breve queria parabenizar aqui o presidente da comissão de turismo do esporte deputado Romário e de forma muito especial saudar esse guerreiro ministro Garção Vieira parabéns pelo brilhante trabalho frente ao ministério do turismo e realmente a população brasileira torce muito é uma das passas mais importantes a Copa da Confederação a Copa do Mundo e queria cumprimentar aqui saudar o vereador Farley aqui no vereador da cidade de Araxá não fez questão de estar aqui presente Araxá é uma cidade mundialmente conhecida nacionalmente conhecida cidade da Dona Beja a cidade do bicampeão do mundo de Rojalma Santos inclusive em 1958 Araxá antes da seleção brasileira ir para a Suécia se concentrou em Araxá então eu queria fazer esse apelo aqui esse nome do vereador Farley aqui no de Araxá que vê realmente com carinho a possibilidade de Araxá ser subsede da Copa do Mundo que tem realmente um grande potencial e foi um especial também a cidade de Uberlândia que são duas cidades que estão aptas a receber as seleções tem o estádio tem o grande hotel em Araxá tem aeroporto então são cidades que estão aptas então eu queria agradecer e parabenizar o trabalho da comissão parabenizar para essa audiência Obrigado deputado e agora volto a palavra ao nosso ministro Castão Veira Primeiro o deputado Otávio Leite é sempre um prazer ouvi-lo e eu gostaria de convidá-lo aí ao ministério viu Otávio que essa questão do visto ela tem algumas complexidades e algumas nuances que nós poderíamos conversar inclusive na presença do conselheiro Assi Assi por favor levante o braço aí que é do Itamaraty que trabalha conosco agora e que tem algumas informações mais recentes sobre o assunto o que eu poderia lhe dizer é o seguinte o SERPRO já desenvolveu está certo o sistema que vai possibilitar a emissão do visto eletrônico sem a presença inclusive da pessoa há uma oferta dos Estados Unidos que provavelmente deverá constar da agenda da presidente Dilma se se confirmar a visita que ela vai fazer como chefe de estado aos Estados Unidos no segundo semestre eles queriam fazer um teste com 50 mil pessoas aquelas que mais frequentam os Estados Unidos por questão de negócios e por outras questões mas há um problema de troca de informações que o governo brasileiro ainda não decidiu dentro do princípio da reciprocidade portanto é uma questão importante existe vistos ligado ao Itamaraty visto ligado ao Ministério do trabalho existe mais cinco espécies de vistos sobre isso então eu te convidaria você passar no Ministério a gente faz uma rodada e atualizaremos sobre essa questão pode ser assim? sendo mais agradecer agradecer ao deputado Francisco que se retirou pelas palavras amadas ao Chico Talley porque muda de posição você está mudando de posição mais do que Delay mais do que Romário mas só aqui só aqui ministro no campo ele não sai da mesma posição não aliás o campo ele fica lá igual o poste contado lá eu vi naquele jogo que teve lá no Maranhão que ele não mudou muito de posição né ministro ele não mudou nada ele ficou parado ele é o poste do time a alma do time ninguém vê é a alma do time a alma do time e ele completou aqui fora do microfone porque ninguém vê mas olha eu perguntaria ao Valdir ao Fábio se você quer complementar alguma pergunta que por alguma razão eu não não consegui responder eu acho que isso é um momento único momento rico uma bela audiência pública estou muito feliz por estar aqui por esse debate então se você quiser complementar alguma coisa que não tenha sido suficientemente esclarecida por mim não há nenhum problema você pode usar a palavra ministro me perdoe deputado Romário a questão do turismo ser equipado turismo receptivo ser equipado a agente exportador isso isso o Midict começa já a trabalhar no SISCOSERF ou seja está fazendo o mesmo registro das atividades de serviço como faz de bens e mercadorias mas aí nesse caso eu faço questão ao Valdir que você deu uma explicação você é o nosso representante lá perante o Midict para essa questão como é que está o SISCOSERV até eu ministro estou interessado em ter uma informação mais atualizada com relação aos trabalhos do SISCOSERV bem essa questão ela é uma questão importante e há uma consciência que a atividade turística é uma atividade exportadora e importadora também o governo implementou uma ferramenta chamada SISCOSERV que é o chamado SISCOMEX que hoje é utilizado para bens da área de serviços a diferença é que o SISCOSERV não é uma ferramenta que autoriza as transações como é o SISCOMEX o SISCOSERV é uma ferramenta que registra as aquisições as vendas e as compras de não residentes qual é a importância dessa ferramenta? nós vamos ter como contabilizar efetivamente aquilo que a rede hoteleira por exemplo vende para o turista internacional quando esse turista vem para cá e consome aqui às vezes ele vem e contrata um hotel aqui isso foge das estatísticas de entrada de divisas do Banco Central então qual é o próximo passo? nós trabalharmos do ponto de vista conceitual a plena desoneração desse faturamento lembrando que alguns tributos como o ISS por exemplo se você tem definições na própria constituição de alíquota mínima de 2% enfim que a gente vai ter que trabalhar um pouco diferente do que existe de devolução de taxação por exemplo na Europa quando se fala de bens o nosso caso é serviço então é um pouco mais complicado mas eu tenho a expectativa que com a evolução do Syscomex hoje todos os setores já estão obrigados a registrar a ferramenta está funcionando o Ministério do Desenvolvimento e a Receita Federal estão prestando todo o apoio necessário às empresas que tenham alguma dificuldade mas com o balanço o efetivo registro dessas operações próximo passo é pleitear a plena desoneração dessa parcela do faturamento das empresas que vai ser vendida para não residentes lembrando que isso também vai permitir a contabilização daquilo que a gente exporta de serviços não só no caso do turismo logicamente mas aquilo que é exportado de serviços é só um registro adicional a questão do visto é eu tenho a percepção que é a seguinte deputado se a gente eliminar o visto por exemplo com os Estados Unidos eu não sei se a gente vai conseguir foram 8 bilhões de dólares que os brasileiros gastaram nos Estados Unidos no ano passado 8 bilhões do déficit da conta 15,5 bi aproximadamente 80% se refere a cartão de crédito então eu não sei em que medida a gente vai conseguir nós temos que trabalhar para trazer mais gente mas a gente tem que trabalhar a questão da qualidade do produto somente o público americano que é exigente e temos que trabalhar a questão preço efetivamente ainda é mais caro vir ao Brasil do que ir ao Caribe por exemplo por isso que a gente se nós conseguimos uma solução que busque equilíbrio nessa questão qualidade e preço a nossa promoção vai ser mais eficiente então esse é um ponto que é importante registrar que vai para além da questão do visto é o produto turístico brasileiro e o preço que se cobra foi mencionado aqui pela deputada a questão do câmbio foge da nossa governança isso é imponderável mas a gente não pode trabalhar com essa variável e depender dela para melhorar os nossos números nós temos que efetivamente trabalhar e temos potencial para ampliar a chegada de turistas internacionais que está estagnada nos últimos 10 anos em 5,5 milhões de pessoas queria completar viu Otávio que há uma legislação aprovada no congresso que vai entrar em vigor que manda discriminar na nota fiscal o imposto que foi pago se nós juntarmos o CIS CONCEP que registra todas essas operações quando a nota fiscal aquilo que o turista efetivamente pagou de serviço não são vendedores de mercadoria de bens mas praticamente de serviço dá para pensar em devolver parte desse custo que o turista teve para o próprio turista obrigado ao levantar essa questão e ouvir aqui a resposta do Valdir estou imaginando criar um grupo de trabalho do ministério para a gente trabalhar nessa direção foi muito boa a intervenção muito obrigado secretário Valdir e ministro gostaria de agradecer ao senhor pela presteza ao convite aqui desta comissão pelos esclarecimentos prestados que com certeza serão de grande importância aqui para todos nós e principalmente pela paciência dessa audiência muito exaustiva quase 5 horas muito obrigado comunico as senhoras deputadas e deputados que na segunda-feira dia 22 de abril realizaremos uma visita técnica ao estado de Mineirão e ao aeroporto de Confins na cidade de Belo Horizonte aqueles que tiverem interesse em participar da visita por favor entrar em contato com nossa secretaria convido a todos ainda para nosso seminário gestão financeira e formação de atletas do clube de futebol a realizar-se no dia 24 de abril quarta-feira às 9 horas da manhã no auditório Nereu Ramos agradeço a apresentação Sr. Presidente Sr. Presidente antes de acabar Sr. Presidente por favor e contribuir para o êxito dessa reunião e antes de encerrar temos aqui é porque o popó me incumbiu o popó me incumbiu de fazer um convite a todos é porque nós vamos fazer o jogo da solidariedade humana na Bahia na terra em Itabuna então na quinta-feira se prepare porque o negócio não é brincadeira muito bem está encerrada essa presente audiência pública